Simbora, rapaziada Simbora, simbora, simbora Simbora de live Estamos ao vivo Ao vivo e a cores Vamos jogar esse maravilhoso Que lindo game Cadê, cadê Público Vamos jogar uma solinha Não sei o que vai estar tendo aqui hoje pra nós Se é solo Se é duo Se é solo trio Mas não vai jogar O importante é que não vai jogar Deixa eu só habilitar o bot aqui Youtube E aí, meus manos Como é que vocês estão, rapaziada? Só de boa? Espero que sim Sejam bem-vindos a mais uma live, rapaziada Esqueça tudo Isso aqui depois eu faço Um salve aí pra você também Que tá vendo o replay dessa live aí Pô, não pode estar colando No ao vivo Um salve pro Luiz Henrique Mozart Crazy Luiz Ferreira Wilker e Davi Costa Que foram quem mandaram mensagem lá no Instagram Pedindo um salve Então Estamos juntos todos vocês aí Ghost Flávio também Zezê Loco Nicolas Grande Nicolas Vovô boladão Olha o nick do cara Boa tarde, Will Fala, meu 10 E aí, TK Brota, filho Esqueça tudo Só bora, rapaziada Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão tranquilos? Leves e calmos? Vocês estão bem? Trocar aquela ideiazinha aqui De início de live Como é que vocês estão, rapaziada? E aí, Ghost O arinho tá diferente Olha esses caras Salve, salve, lindão É nóis, Lucas Como é que você tá? Gabriel Josiel Ghost225 também Will já tá saindo Pelo na testa De tanto De tanto que a texto tá alta Olha esses caras, mano 2 mil de texto pra mais, Cristiano Deixa o shape do homem falar, filho Esqueça Como é que vocês estão, rapaziada? Vocês estão treinando? Vocês estão, pô Cuidando da saúde de vocês? Não é? A vida não é só videogame não, rapaziada Pô Vocês não estão barrigudo não, né? Vocês estão cuidando aí, pá Né? Fazendo uma caminhada, né? Nem digo só Nem só academia não Nem nada E aí, Lucas Como é que você tá, mano? Vingativo TV Salve Fala, meu guri Boa tarde Boa tarde, mano Will, você joga todo dia? Ou só dia da live? Mano É foda, tá ligado? Eu Pra ser bem sincero Eu deveria me dedicar mais, sabe? Mas assim Eu não tenho Tanto Sendo bem honesto Eu não tenho Tanto tesão Em jogar solo, tá ligado? Tipo assim Em jogar sozinho Eu gosto de resenhar Acho que vocês também, né? Vocês gostam de jogar solo? Ou vocês preferem É... Resenhar com o brother Com os brother, tá ligado? Faltei na escola hoje Só pra poder assistir essa live Sabe muito Você tá vivendo Isso aí, rapaziada Falta ir na escola Pra assistir a live do Yuzão, pô É zoeira, mano Tá maluco? Faz isso não, véi Imagina sua mãe Ouvindo isso aí, véi Ou sua mãe vendo isso Na TV da sala Faz isso não, cara Bora, gatão Ninguém mais trabalha, não Manda salve pra mim É nóis, Lucas Kalf Tamo junto, mano Salve, salve Catatal É o quê? Tô pegando 50 quilos De cada lado O quê? No supino? Cê é louco, filho Cê é louco Passar o loadout da HRM9 Passo sim Passo sim Passar aqui pra cê, ó Só printar aí Rapaziada, tá tudo certo com a live? O áudio tá tudo Tá ok Tá dando pra ouvir legal É, imagem tá boa Lembrando, tá? Eu vou falar isso aqui Mas muitas pessoas não sabem Eu gravo Transmito a live Em Quad HD Em 2K e meio E faço a transmissão Em 2K e meio Então é, pô A melhor qualidade Do YouTube Que vocês podem ter De live aqui com o Yuzão Então quem tiver uma TV 4K Ou um celular top Pô Dá pra você colocar aí também Tá ligado? E assistir na melhor qualidade Possível Aí não, pô Por isso que eu falei Aí não, tá maluco? Fala, Yuzão A intro que tô fazendo pra tu Tem um trap Que tá quase pronta Sério? Você tá fazendo uma intro pro canal? Demorou, lindão Demorou Me manda lá depois Me manda lá, mano Eu prefiro solo Sempre preferi Calor da desgraça Tá calor, né, mano? Você é louco? O domingo, mano Que isso, véi? Sábado, então? Pô Era um sol pra cada um, fi Não sei onde vocês moram aí Mas aqui em São Paulo Clima Altamente terrível, rapaziada Eu fui num evento de comida Gastronômica Eu, minha mina Meu irmão A mina dele Minha cunhada Você tá maluco, fi Esqueça Esqueça Que calor do caramba Nunca mais Eu comprei um sorvete Tava tão quente Que eu comprei outro sorvete Pro meu sorvete Tá ligado? Porque não dava Esses dias O meu tio Quê? Olha esse cara, mano Tá querendo se aparecer, Gabriel? Você tá querendo se aparecer? Você tá querendo se aparecer? Conseguiu Parabéns pra você Já deixei os códigos lá? Código do quê? Pô, não tá achando partida, velho Como assim, cara? Código do quê? Código? Não entendi Você mandou outra mensagem Não entendi Boa, meu mano Cheguei Já deixei lá os códigos Códigos? Ah, tá Ô, Alisson Do... Do... Da Game Pass, né? Pô, rapaziada Quem for do Xbox Aí, ó Meu mano Alisson Vai tá patrocinando aí É umas Game Pass Pra vocês, tá? Então, pô Quem tiver interesse Aí numa Game Passinha Top Tipo, vai ser só Um sorteio assim Aleatório, tá ligado? Vai ser só um sorteio Aleatório mesmo É... Sem ter que marcar Aquelas Frescuraiadas todas Que a gente tem aí Tá ligado? Eric e Marcelo Se inscreveu no canal Yuri também Caraca, que isso? Bot tá maluco? Tante gente que tá se inscrevendo no canal Isso foi tudo de agora? Isso foi tudo de agora, rapaziada Essa galera toda aí que se inscreveu Eric, Yuri, Elder Gustavo Souza Luan Games Lucas Souza Marco Antônio É... Milton Linhares Jason Lemes E Felipe Silva Caramba, essa galera foi Veio toda De hoje Sou do RJ Sei o que é calor Cê é louco, mano Se aqui em São Paulo Tá assim Ô, juro Se eu olhava no termômetro Aqueles termômetros de rua Tava marcando Acho que 39 graus Só que a sensação térmica Era de um Sei lá, mano Uns 43 40 e poucos graus Se saiu alguma atualização hoje Não, não Não, 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 não Han 9 e Han 7 Ainda são boas pra usar? Sim, sim São boas, mano Han 7 foi nerfada Mas, tipo Dá pra usar ela ainda Tá ligado? Nada demais Mano, não tá puxando solo Vou tentar puxar Vou tentar puxar Quarteto Vai, pô Impossível que o quarteto Não puxe, né Incrível Pô, se toda essa galera Se inscreveu aí agora Tamo junto, mano Ou não sei Se o bot que bugou Tá ligado? E começou a subir Notificação antiga Boa tarde, Will Meu mano Aqui tá chovendo muito Aonde, pô? Onde você mora? Minas Gerais? Se bem que Ontem Não lembro se foi ontem Ou se foi antes de ontem Choveu um pouquinho de tarde Mas, tipo assim Besteira Besteirinha Nem joguei hoje Então, sobre Que vocês perguntaram aí, né Se eu tô jogando todo dia Em relação a isso, mano Eu tô, tipo assim Vacilando um pouco Eu preciso me dedicar mais Tá ligado? Por quê? Antigamente Eu tinha um cronograma Bonitinho, velho Tipo assim De dedicação De treino Jogava Era cravado Todo dia Seis horas Tá ligado? E eu não digo Criar conteúdo Editar Não De jogar mesmo Seis horas por dia Pra treinar Praticar Fora as gravações Entendeu? Então eu ficava aí Em média Dez Onze horas Na frente do computador Fora a gameplay Vai Dez horas em média Por dia Seis jogando E quatro Gravando E editando É, quarteto puxou Rapaziada Então o problema Tá na solo Tá? O problema Tá na solo Só que hoje em dia É, devido a correria Tipo Eu não consigo Preciso voltar Tava até conversando Com o Biel Esses dias Quem conhece O Bielzão Aí tá ligado A gente precisa Tá voltando Nesse foco Aí Qual a sense Que tu usa Na vertical 8, 8, 8, 8 Usa 8, 8 Nas duas Mano E aí Marcelo Pacheco Como é que você tá Mano? O que? 62 graus? Que isso Mano? Onde você mora? Rio de Janeiro? A sensação térmica Foi de... Não, você tá De brincadeira Pô Tá falando sério? Dá pra fritar uns bifes Na rua? Maluco, pô Acompanho todos os vídeos seus E eu não era inscrito Me inscrevi agora Pô, aí você tá De brincadeira Alguém bane esse Lucas Vieira aí O cara assistia todos os vídeos E não era inscrito no canal? Tô brincando Tô brincando, Luquinhas Tamo junto, velho Tô ligado, mano Às vezes nem por mal não Eu mesmo, velho Qual o canal que eu tava assistindo Nesses dias? Mano, tem um canal Deixa eu tentar lembrar aqui Qual o canal que eu tava vendo, mano? Eu não lembro agora, tá ligado? Não vou lembrar Enfim Tava assistindo esses dias Ah, do Renato Cariani, rapaziada Renato Cariani eu não era inscrito No canal do Renato Cariani, mano E tipo assim Eu consumo muito conteúdo, tá ligado? Dele, muito E eu não era inscrito do cara Tipo, eu acompanho há mais de dois anos E não era inscrito Eu fiquei, mano Como assim? Aí tanto é que nos meus vídeos agora Eu tô falando Que tem gente Pra todo mundo conferir Que tem gente que Tipo, assiste também E não era inscrito, tá ligado? Boa tarde Live top, irmão Já deixei o like Fala, Renivan Obrigado pela doação gigante Deus abençoe, velho Tamo junto, mano Obrigadão mesmo Boa tarde, meu mano E o brabo Como é que você tá? A Basb tá boa pra jogar na Ranked? Ou é melhor a Hanset? Ah, mano Eu vou de Basb, cê é louco? Ranked ainda? A Hanset é boa Que tipo assim Ela tem uma cadência muito alta Um long range também E tipo Ela é gostosinha, tá ligado? O feeling dela Ela não tem tanto recuo Então assim Pra você grifar os caras É muito bom Mas Pô, de dano, mano A Basb arregaça, velho Pô, Willzão Tô feliz demais, mano Peguei um Xbox e tal Só pra jogar Warzone Pô, fico feliz por você, mano Tamo junto Fala, DG Salve, Will Mano Eu confesso pra vocês Que eu não vi As novas As novas Você tá dando uma olhada lá Tá ligado? Ontem de tarde Eu tentei jogar Tentei jogar O modo solo versus quarteto Solo versus trio Falar pra vocês, fi Tomei vários amassos, viu? Nossa Vários amassos Tava foda Tava Clima Tipo assim Clima terrível mesmo, rapaziada Tava difícil, mano Falar pra vocês Os caras estavam me cansando, velho É porque assim, ó Sabe o que acontece? Os caras Eles não são Eles são bons, tá ligado? Os caras são bons Ele tá pensando que meus amigos Tá aqui Os caras, eles são bons Só que eles jogam colado, tá ligado? Os caras jogam colado Então tava muito difícil Jogar solo trio Solo quads Porque tava tendo muito Refrague, mano E tipo Eu não vejo tanta necessidade Assim de você jogar colado Tá ligado? No seu amigo Ainda mais na ressurgência Um BRzinho Até de se entender, tá ligado? Por isso que os caras Não evoluem, entendeu? Mas ontem tava foda Aí eu fui pra solo Na solo Aí na solo tava Tava melhorzinho Na solo Na terceira partida Solo Eu já consegui Armar um vídeo Que inclusive foi o vídeo Que eu peguei 34 kill ontem Que eu postei no canal Mas tava difícil, viu? Solo trio Tava difícil Fala, Kleber Como é que você tá, mano? Suave? Tranquilo? Boa tarde aí, rapaziada Como é que vocês estão? Lembrando, né? Que eu não tô mais deixando A mensagem aí De deixar o like, rapaziada Tipo É, não tô mais deixando O negócio de deixar o like Nem nada Tipo Eu quero que fique algo assim Automático, sabe? De vocês Vocês entrarem na live E deixarem o like Tipo, sem precisar cobrar Pra ficar algo mais Natural, sabe? Mais gostosinho, pá Caramba, tô pegando 200 FPS, mano Que isso? PCzão Tá nave, hein? Rapaz do céu Ah, tá Agora baixou um pouco Mas, pô Pegou uma hora ali 150 FPS Olha lá 160 Tá da hora isso Tô gostando de ver Cadê o outro cara? Ah, tá ali, ó Dá a cara aí, vai Pô, sabe o que eu Hum, meu Deus Morri Meu Deus Drone bomba Sabe o que eu percebi? Não sei se pra vocês também Eu percebi que Os caras tão dando muito dropshot Voltou o método dropshot Não sei se vocês também perceberam isso Fala, Kleberzão Boa tarde Quais são os metas de hoje? Mano, tamo jogando suavinho aqui, velho Se vocês tiverem alguma arma aí pra testar Nós testa Nossa, era dois Clima terrível Se vocês tiverem alguma arminha aí pra nós testar A gente testa sim, mano Não tem problema, não Deixa eu ver se puxa aqui, ó Eu vou abrir Enquanto eu troco ideia com vocês Eu vou abrir os patch notes aqui E vou dar uma olhada No que temos De novo É... cadê? Dia 19, né? Março? 19 de março É isso, né? Dia 19 de março, ó A Han 9 Foi... Nerfada Han 9 nerfou HRM9 também nerfou Corpo a corpo Os jogadores não sofrerão mais atrasos após Ender, não sei o que que é isso Melhorou o gulag Correção de erro Armas Halger 5, 5, 6 Besteira, tipo Controle de recuo Melhorou Rival 9 Ah, aqui não é No caso nerf Nem buff, né? Espingarda Rifle de precisão Mina Só isso Só isso, rapaziada Que mexeu Só isso mesmo Não foi só isso, rapaziada Han 9 É que eu mostro pra vocês? Eu mostro Fala, Matheusinho Obrigado por se inscrever no canal Lourenço também Lucas Vieira Boa tarde, Luzão Qual o melhor pra Ranked? Subverter ou MTZ? Ah, subverter, mano Com certeza Eu indicaria Obrigadão, rapaziada Geraldo que se inscreveu aí Tamo junto Mano, eu jogo sempre BR Fiz 26 kills ontem Boa Fala, Duduzão Salve, lindão Como que você faz Pra deixar os ícones roxos? Que ícones, mano? Mano, você vem de Codepoint ainda Te chamei no Insta Mas você não respondeu Mano, responde muita gente hoje Muita Fala, Wellington Salve, lindão Como é que você tá, gatão? MTZ556 Tá ótimo Eu postei um vídeo dela Na quinta, eu acho, né? Se eu não me lembro Se eu não me engano Que demais Ai, que delícia Maior FA do Will Mandou dois reais Will, você é o cara, mano Todas dicas que você dá Pra melhorar Eu faço ao contrário Melhorando VLW Olha esse cara, mano Tamo junto, lindão Obrigado pela doação, velho Essa foi boa Todas dicas que você dá Eu faço ao contrário Tá dando bom É o que importa, gatão Obrigadão aí pela doação Tamo junto Eu não tenho nenhuma Pra indicar Tô sem jogo A Raulgar tá boa A Raulgar A Raulgar A Raulgar A Raulgar Então é isso, rapaziada HRM9 nerfada RAN9 nerfada Besteirinha, né? Testar FR Avancer Qual que é? É a R, né? E aí, Josézão Como é que você tá, meu 10? Pô, José Não sei se é você Você é o mano que montou Um PCzão Fudido De top 40, 80 Sei lá Que mandou uma foto Até eu tô viajando É que eu gosto de saber Tipo, com quem que eu falo No Insta E com quem que eu falo Aqui no YouTube Às vezes os nomes são Um pouco parecidos Às vezes são diferentes Eu nunca sei quem é quem Tá ligado? Às vezes vocês tem um nome No Instagram Mas aqui no YouTube É nada a ver E eu gosto de, tipo Pô Saber com quem eu Tô conversando Essa interatividade Nossa É legal Que bonitinho ele, mano Oi? Que bonitinho, rapaziada Ai, safado Estunou, né? Pilantra Que gracinha, velho Acho que é a primeira partida Desse cara Que normal, mano Eu mentei Irmão Um like no vídeo É nóis, Pedrinho Como é que você está, velho? Fala, time Alguém sabe me dizer Se o FSR 3.0 Tá dando ban ainda? Tava dando ban? Sério? Não, pô Tava usando Tava doido Tava usando Fala, Alexandre Boa tarde, gatão Logo cedo Season que vem Próxima season É ele Oxi É ele, velho Matei ele lá no coisa E matei ele aqui Será que tá dando gosto Esse safadinho? Não, né? Muita coincidência, né, rapaziada Coincidência Não tem como Esse vant aqui pra nós Dropa essas plates Mas assim A pergunta que não quer calar O que que a comunidade Mais gosta de jogar? Sério Mandem aí no chat BR Ou ressurgência Sendo bem sincero Sem falar de mapa Sabe? Esquece mapa Esquece a questão do mapa Sabe, chat? Tipo assim Se fosse Verdansky E Rebirth Vai Que tipo assim A galera dizem A galera fala que é os mapas Mais nostálgicos, né? Se fosse Verdansky e Rebirth BR e ressurgência O que vocês iriam jogar? Sem mentira Tenho muito essa curiosidade, tá ligado? De verdade mesmo Caiu um Zé Mané ali em cima Eu vou deixar ele lá Vou fazer meu loadout aqui Rebirth volta dia 2 Season 3, né? Season 3 Tá voltando aí Rebirthizada pra nós Aí vai ser top, hein? Eu já vou logo deixando Minha opinião aqui, mano Eu Prefiro BR Eu O estilo de jogo Prefiro o BR Tá ligado? Um pouco mais de cal Um pouco mais assertivo Eu prefiro Cadê esse Noia? Agora Tem pessoas Ai Tem pessoas que preferem Resurgência Nada contra Vocês preferem Resurgência? Mas por que? Sem sombra de dúvidas Como assim? O que faz Vocês gostarem Tanto mais de Resurgência Do que o do BR? Pelo fato de ser Mais frenético Mais mata-mata Você morre Aí você já volta Não tem que Porque convenhamos O BR você fica Uma partida inteira Ali de 25 minutos Quase meia hora E tu morre Pra um cara Nada a ver Isso é foda, né? Qual que é o rolê? Alguém consegue me dizer O porquê que Resurgência é melhor? Acho que é por conta De ser mais frenético Né, mano? Modo saque O saque Não chega O modo saque Não chega, rapaziada Modo saque Não chega Não chega, guys Modo saque Não chega Modo saque Não chega O saque Não chega Não, pô Saque Saque É pra upar Uma arminha Ali Pra Mano Tem cara Aqui dentro Um maluco Tinha atirado Nesse cara Aqui Vocês viram? Sabe que é café Com leite? Não O saque é Tipo assim O saque é pra quem Não tem o multiplayer Que é desbloquear Uma arma Sabe que é pra desbloquear Uma arma Tá ligado? Prefiro muito mais um BR Dá mais emoção Sim, mano Pô Tá ligado? Rola umas cálcums Parça Rola um pouco mais De estratégia É mais pensado Entendeu? Esse feeling é maneiro Pô Vai falar que não Vou jogar essa parada Ali em cima Pega isso aqui Pô É legal esse lance De você ter que Pensar um pouco Pra jogar E só não sair Full W Tá ligado? É legal Mais frenético, né? Mais Eu imaginei que vocês Iam falar que era pelo fato De ser mais frenético mesmo Realmente Se for olhar por esse ponto Vocês tem razão Tá ligado? A otimização também, né? Principalmente pra quem joga no console Verdade Você falou um ponto muito importante agora Eu lembro que no Warzone 1 Eu preferia Por conta da otimização em si Tá ligado? Puxa, meu filho Tá doidão? Eu lembro que no Warzone 1 Eu preferia por conta da otimização Agora do PC Tipo, né? Mano, eu lembro que a gente jogava Verdansk Nossa senhora Era triste, guys Verdanskizada Era sofrido, viu? Meu Deus É muito sofrido, véi Que isso? Travou meu jogo Fui expulso Tomei ban Meu Deus do céu, rapaziada Ban ao vivo Fui banido Já era Clima terrível Clima terrível, rapaziada Fui pego usando hack Fui pego usando cheetos E agora, guys? Moiou Tomei ban Ao vivo Ixi Mano, terrível Vai voltar a rebirth mesmo? Vai Vai voltar, gatão Com 3 Fala, dedo mole Olha o nick do cara Dedo mole Tá vendo? É uns caras desse aí Que eu não entendo Que às vezes ele Eu já falei com ele no Instagram Aí o nome dele lá é Ricardo da Hornet Aí aqui no YouTube Dedo mole Aí às vezes o cara Ele fala comigo Como se ele já me conhecesse Só que eu não consigo Ter essa intimidade Porque o nome é Completamente Catastrófico Tá ligado? Resurgência Mais frenético Mais adrenalina BR Mais estratégia E calma Pra não ter que ir Pra aquele gula Ah, isso é verdade Isso é verdade Vou tentar fechar Aqui no Alt F4 Aqui, rapaziada Mas eu imaginei mesmo Que vocês iriam Falar que é por conta Do jogo ser mais frenético Eu imaginei Não, jogo no PC Faz um ano Rapaziada Jogo no PC Faz um ano Vou ter que finalizar O COD Pelo gerenciador De tarefas Travou mesmo Rapaziada Travou Travado Mas eu já fechei Aqui Vou reiniciar Foi falar de otimização Esquece O jogo não gostou Não Falou Vai ficar falando mal Do meu joguinho Vou logo Já pensou Eu tomei um Shadowban, mano? Caraca Clima é terrível Tinha gente Me telando Eu nem vi Não tinha gente Me telando, né? Pra denunciar Eu não consigo jogar BR Porque é muito parado Então Vai depender Do seu estilo De gameplay Entendeu? Se for um cara Mais ruchador Por mais que o jogo Meio que te force Assim A ter uma gameplay Mais parada Um pouco mais tássico Um pouco mais estratégica Não te impede De fazer O seu estilo de jogo Entendeu? Tipo assim Eu jogo mais ruchadão Cês tão ligado Tipo Deu Não der Morre Puxa outra partida E esquece Cocoricó Nós tenta outra ali Tanto faz Se eu jogar na ressurgência Se eu jogar No BR O meu modo de gameplay Vai ser o mesmo Entendeu? Não vai mudar nada Essa balançada De arma Que vocês fazem Ao correr Ajuda em alguma coisa Na movimentação Fala Wayway Não É É besteira É firula Só pra firular mesmo Dizem que mantém Tipo assim O sangue quente O tempo de resposta Mas É legal você ficar fazendo isso Que vira mania, né? Tem muitos caras que jogam Em time no saque Com escudo É que assim Eu entendo Ih, travou de novo Cês acreditam, velho? Travou de novo Meu Deus Que jogo maravilhoso Só quero trabalhar em paz E o jogo não deixa É Tem gente Que tipo assim A forma Que elas encontraram De se divertir É essa Jogando saque E com Com os amigos Entendeu, rapaziada? Foi a forma Que eles acharam De se divertir Tipo, eles não conseguem Nem jogar um ressurgência Eles não conseguem Nem jogar um ressurgência Não conseguem Mesmo Com o time Ajudando Nada Não conseguem Entendeu? Então as vezes É isso, tá ligado? O único modo Que ele conseguiu Se divertir Foi no Foi no saque Tá ligado? De escudo Doze Bastão Com os amigos Pô, a partidinha Tava gostosinha Né, rapaziada? O jogo fecha Do nada É triste, né? Como assim? É porque Afinal Peguei fora de contexto O OnlyVito Não entendi Olha esse cara, mano Não Não sou eu, não Não sou o dedo mole E não me chamam o Ricardo, não Ô, meu gato Eu só quis Dar um exemplo, mano Ai, caraca Ai, eu não sei Se vocês também Estão me zoando Tá ligado? Isso foi muito bom, mano Não me chamam o dedo mole Não sou eu, dedo mole E não me chamam o Ricardo, não Ai, caramba Vocês são muito engraçados, velho Qual que é o meu rank? Carmezim Ixi, tá atualizando Shaders? Oxe, que loucura, mano Teve atualização agora? Me quitaram da partida E tá atualizando Shaders Que loucura Olha esse jogo Façam perguntas aí, rapaziada Bora interagir Bora trocar uma ideia Por que que vocês preferem o O Resurgence Que é mais frenético, né? Vocês falaram Mas, pô, BR Igual eu falei Dá pra jogar frenético também Só que, tipo, os caras Que é mais paradão Tá ligado? Meu jogo fecha direto sozinho Mas isso não é normal, não Não é normal, não, guys Não é normal o jogo fechar direto sozinho Não é normal Não é, não é, não é Que birth no Warzone só dia 2 Se não me engano Vai voltar junto com a Season 3, rapaziada Tá ligado? Eu prefiro o Resurgence Porque BR demora muito E não tenho muito tempo pra jogar Então, o triste assim O triste do BR é o que? Você tá lá jogando Tá ligado? Você tá lá jogando o BRzinho Aí você fica, pô 20 É... Ih, aqui não carrega os shaders Tem que ficar no pré-lob mesmo, guys Tem que esperar um pouquinho aqui Vou deixar a classe aqui da HR69 pra vocês É... Sei lá, vamos supor Você joga a partida do BR serão 25 minutos, 30 minutos Dura uma partida Acho que nesse aqui dura menos, né? Os 25 minutos, que seja Aí tu vai, faz mó play E tu morre de uma forma Mó besta, mano No final, tá ligado? O BR é complicado A Resurgência não, né? A Resurgência é o quê? Uns 14 minutos 13 minutos Uma partida de Resurgência Rapidão, né? Se você chegar até o final, né? O Ricardo é o dedo duro É exatamente isso, Gu Só que ele não entendeu Ai, 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 ai Não tá lançando... Tá, vai lançar agora, né? Servi 2 Aí o Mobile vai voltar com a Resurgência Vai voltar com tudo aí Fala Zee Salve Will Salve Lindão Como é que você tá, mano? Aqui caiu a partida também E não tá conectando no game Ah, então às vezes foi um desconect geral aí Porque, ó Desconectou E agora tá atualizando os shaders ali Isso não é normal Qual o motivo do título da live? Mudou algo? Mano É só um título, cara Fala Willzão Fala Rafael Só jogo a Resurgência Por causa dos mapas Então O que eu queria tocar Num ponto aqui Muito importante No Warzone 1 Eu jogava no PS4, né? Warzone 1 Jogava no PS4 E eu e meus amigos também, né? Grande maioria eu jogava no Playstation Ou até mesmo no Xbox Quase nenhum tinha PC Não, na verdade nenhum amigo meu Tinha PC que jogava comigo Então A gente acabava optando Pela Resurgência Por conta da otimização Era por conta Exatamente da otimização Parecia que rodava ali Nos seus 40, 50 FPS No PS4 Resurgência, mano Você ia pra Verdansk Fora o mapa Que era todo quadradão Dava uns lag Uns stuttering Absurdo, mano Absurdo Você é louco Will Estava te assistindo da TV É nóis, Pete? Pô, rapaziada Quem estiver assistindo pela TV aí Tipo o Rafael aí também Ou qualquer outra pessoa Tamo junto Deixa um salve aí pra nós Pô, pega o celular Deixa o likezinho aí Lembrando que vai ter sorteio Totalmente gratuito No canal do Willzão Totalmente gratuito De Game Pass Game Pass Vai ter três Game Pass Três Três código de Game Pass Eu vou soltar hoje Depois dessa live aqui Fechou? Então fiquem atentos Me sigam no Instagram Seus danadinhos Quem não tá seguindo o Willzão aí Pô, tá dando mole Segue o pai lá Arroba o meu brabo no Insta Tá ligado? Dá essa moral pro homem Fechou? E eu vou sortear Então quem tiver Xbox aí Dá aquela moral E deixa o like Que tá de graça hoje também Deu atualização? Teve, 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 teve Na Steam O meu sai também do nada Sempre aparece uma mensagem Servidor desconectado O que achou da otimização do HSR? Isso é louco Bala demais, mano Meu PC, ó Eu com setup novo Eu com setup novo Com setup novo Eu tava pegando 130 Fora de live 140 Fora de live 130, 140 Em live eu tava pegando 100 110 90 as vezes, mano Juro por Deus As lives tá aí gravadas no canal Não tem pra que que eu menti aqui pra vocês Só vocês voltarem aí As lives do ano passado Depois que ele fez a otimização Em live Eu pego 150 140 180 Em live 170 Então tipo assim Sempre fica acima do 140 Em live Até no BR, tá? Esses números que eu tava passando pra vocês Era tudo na Na Rebirth E Fora de live Eu pego 200 FPS 220 Já peguei 300 FPS, guys 300 FPS eu já peguei já Se eu colocar tudo lá pra Tudo pra Desempenho Sabe? É que eu não gosto Eu particularmente não gosto de colocar tudo pra desempenho Mas eu peguei Oxe, por que que eu criei um armamento aqui? Eu não gosto de também jogar com os gráficos Tudo horrível, tá ligado? Gosto de jogar com gráfico meia boca Mas se eu quiser focar 100% 100% Desempenho Eu consigo pegar Mais de 200 FPS Full live, tá ligado? Fala Matheus Carmo Salve Will Fala lindão Tranquilo E aí Will Boa tarde Boa tarde rapaziada Pô, quem tiver chegando aí agora Manda um salve Boa tarde Boa noite aí Chama Titio Titia vovó Cachorro, cachorra Periquito, papagaio Vamos junto, mano Vai lavar essa sua mão aí Toda suja Que eu tô ligado Pô, que você tava, né? Fazendo coisas Lava a mão Pega um lanchinho Coisa leve pra não engordar Aquele suquinho Suquinho de laranja Com umas pedrinhas de gelo Que tá calor Salve usão De boas Qual sense você usa? Irmão, 8x8, mano Fala Will Acabei de montar a Basby Beleza, Darkness Beleza Fechou Verdansky no PS4 Era triste Deve ser por isso Que eu prefiro jogar Resurgência Foi, mano O que fez eu me apegar Rebirth, mano Foi A otimização Tá ligado? E também porque Eles fizeram a cagada De tirar Verdansky E colocar aquele mapa Horrível de Caldeira Nossa senhora do céu Que mapa ruim, mano Mano, parece que Nerfara a Basby, viu? Parece que Nerfara a Basby Nessa atualização que teve agora De 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 10 segundos Parece que Nerfara a Basby Durante a live Só foi o pai soltar o vídeo ontem Que fizeram Ó, ó o recuo dela Como tá estranho, ó Tá puxando muito esse começo aqui Não tava puxando assim, não De verdade Soltaram um patch notes agora? Quem é ligeiro aí? Quem são os dedos mais ligeiros do oeste aí? Aqui nós segue firme Contando várias notas Esqueça Esqueça Salve meu mano Boa tarde Me inspiro muito em você É nóis, lindão Que isso, tamo junto Você fala essas coisas aí, rapaziada Fica até emocionado É nóis, gatão Que isso, tamo junto Salve Regiane Salve Estou jogando pela Blizzard Na Steam toda hora tem que iniciar o jogo Devido a manutenção Eu também jogo pela Blizzard, mano E dizem que na Steam Tem muito menos atualização Eu não entendo Eu não entendo Tá ligado? Eu não entendo Uns fala que é melhor pela Steam Uns fala que é melhor pela 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 coisa Vocês vão me deixar maluco Qualquer dia desses Aí é Will Você poderia me dizer algumas dicas Para melhorar no teclado e mouse? Eu jogava no controle Aí troquei Você pode me ajudar? Jogava no controle E agora eu tô jogando no mouse e teclado E quer uma dica? Volte pro controle Tá maluco, mano? Você saiu do controle pra ir pro MT? Você tá doido? O quê? Peraí, peraí, peraí Que é esse aqui? Peraí, peraí Ah tá, mano Assustei agora, pô Esse jogo tá querendo me deixar maluco Fala, Willzão Sou novo aqui no canal Seja bem-vindo, Rodrigo Tamo junto, meu 10 Um beijo e um queijo aí pra você, mano O canal tem muito vídeo aí Não é só de live, não Demorou? Tem muito vídeo aí, velho Configurações Dicas Pra quem é do console E principalmente console de antiga geração Aí que é esquecido O Willzão não se esquece de vocês, não Dá moral pro pai, filho Esqueça, rapaziada Esqueça tudo Esqueça tudo Se inscreve aí, então Pra não perder nenhum conteúdo aí Informativo Nenhum conteúdo Macio Fala, Juninho Boa tarde Fala, Ser Ó o Serjão aí Fala, Serjão Meu 10 O Willzão Brabo Fala, Serjão Tranquilo Serjão, meu 10 Tranquilo, lindão O Ave na nave Qual que é o rolê de hoje, Serjão? Fala pra nós Olha esse Gu, mano Aí não, Gu Aí tu quer Arrumar pra cabeça, meu parceiro Faz isso não, Gu Aí tu quer Arrumar pra cabeça Fala, Regiane Salve, salve Fidelity ou DLSS Eu uso DLSS, mano Peraí Caiu usina Usina Eu não sei onde é bom Aqui pra cair em usina Gás Gás, 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 gás Vou cair Vou cair Vou cair aqui, ó Vou cair aqui, ó Esse cara vai ser minha vítima Juro pra vocês Que eu abri o paraquedas Juro, juro Vou pular aqui Eu morri, hein Juro pra vocês Tá, que eu abri o paraquedas É uma zoeira Como que sobe aqui? Ai Nossa senhora Olha os caras dando gosto Salve o Will Fala, lindão Estação de compra mobilizável pronta Tchau Fala, Jefferson Boa tarde Meu controle é destruído Só eu que gostava de caldeira Só Alguém Alguém Ô, Gu Eu preciso te dar mod, né, mano Se bem que eu não Eu não sei, né Você ia querer também Nem se você cola aí direto Lembro da época, mano Que os caras faziam processo seletivo Pra ganhar mod Quem lembra dessa época aí Ô, me dá um mod Entrava na live Me dá um mod Como que eu faço pra ganhar mod O que um mod faz O mod tem salário Nossa, às vezes eu pilhava, mano Falava que mod tinha salário E os caras ficavam maluco Como que eu faço pra virar mod Ai, caramba Eu vou subir aqui Ó, tô pegando 150 160 FPS Em live Jogando pelo mesmo PC Joguei mal Mas eu acho que eu tô com um ping alto Fala, VNT Como é que você tá, mano? Salve, WeBrabo Qual a melhor e mais estável plataforma Pra jogar Warzone? Acho que no PC, mano Eu acho, né Não sei Mas eu acho que é no PC Se bem que eu acho que nem existe Mas se for olhar em aspecto geral PC, né, mano Um PC bom também, né Porque às vezes você vai ter um PC Meia boca Você vai travar mais que tudo Custo-benefício não, né Mas você não perguntou Custo-benefício Olha eu já dificultando A pergunta do cara, né, mano Em vez de eu responder o básico Demorou, Rodrigão Fechou, gatão É nóis A Basbi tomou nerf Agora Ela tomou nerf agora Tô falando, mano Tô falando Não é possível Eu falo que o pai sabe, mano Eu só joguei com a arma assim Eu falei, mano Mexeram nessa arma aqui Cês viram, né Eu dei dois Eu gastei dois pente com ela E falei Mexeram nela Cê é louco O pai sabe muito, rapaziada Não tem como não, filho Eu falo pra vocês Confia na caldo homem Gastei dois pente ali com ela Já falei Mano, mexeram Mexeram Tem cara aqui em cima Nossa, que lugar difícil De entrar, mano Tem um nóia escondido aqui em algum lugar Vou fazer um bait Vou fazer um bait aqui Você, gatão Só dá exclamação PC aí Que o bot Te manda o link Um link saboroso e macio Link não E Manda pra você aí Enem, eu vou fazer um bait Vou fazer um bait Vou fazer um bait E aí Eu vou fazer um bait Solicitando um voo para o seu conhecimento. Vem cá, seu inseto! Eu acho que é Ghost, tá, chat, isso aqui? Esse cara tá vindo muito seco, quando vem muito seco assim é foda. O caça chegando, avança para sua segura! Seringuim é meta? Eu falo, vocês não confiam. É foda dar tanta atenção para o chat nessas horas, né? Mas acho que vocês entendem. Não, não cheguei a dar overclock não, guys. Só otimizou o padrão mexendo nas config do Windows, pá, tá ligado? Se eu der overclock aqui eu acho que eu ganho mais uns 20%, acho que eu chego a ganhar, mano. Foda-se! 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 Que susto, mano Para quase que Tomei um susto Ai, cara, isso foi muito bom Tomei um susto, chat Caraca, tomei um susto, velho Tomei um susto, mano Daqui a pouco aparece um doido aí Para falar que isso aqui é bot lobby, tá ligado? É isso que eu dou risada, tá ligado? Aí você pega uns lobby dodói Aí você pega um bom, amassa Os caras, bot lobby, bot lobby Mas não viu o tanto de lobby De doente que você teve que jogar Para pegar esse lobby, tá ligado? Tem cara aqui em cima Como que sobe aqui? Ai, meu Deus Um maloqueiro de escudo Morreu Ai, cara Vou pôr mina aqui no loadout dele Caso ele volte Vou jogar isso aqui Que tem outro aqui Aí eu uso essa Vou pegar mais uma seringa Que seringa Seringa, vocês estão vendo Que tá meta, né? Seringuinha tá no meta Tem uns maloqueiros jogando aqui, ó Ai Calmou Calmou E o medo E o medo de ali Comprar um Vant Comprei Que eu sou bicho louco, hein? Eu saí daqui, mano Eu saí desse aberto Oh, meu Deus Tem cara aqui em cima Também Aí é clima Tem cara embaixo E tem cara em cima Ai, meu Deus Não Vou explicar pra vocês O que aconteceu, tá? Eu escutei Passa em cima Aí eu ia pular Pra eu não morrer do cara Só que já tinha o outro embaixo Entendeu? Não deu tempo Mas valeu Que azar que eu dei ali Pensei que o cara ia me ruxar, mano E eu tinha acabado de virar Eu pensei Vou pular antes que eu morra Mas deu bom Os caras ali Deu a vida, hein, mano? Pera aí, então Basbiner Fada Aí é clima terrível Aí nós já vem aqui Mete a Sidewinder Como primária Ou a Subverter Como primária mesmo Essa é a classe Que eu tô usando dela Will, sabe dizer que dia volta lockdown? Acho que quarta-feira que vem, gatão Eu acho Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho Tem algumas Tem algumas exclamações aí No chat Sense Config PC Loadout Meta Tem algumas exclamações aí Talvez só um overclock na memória Já tá bom Ah, não As minhas memórias já estão com overclock Já estão no talo Já Porque a minha memória é fraca É 3200, tá ligado? Nem pensa em fazer upgrade em PC agora Sinceramente Eu preciso só limpar ele Dar uma limpada nele Que agora eu tô usando ele aberto Porque tá muito calor Eu tenho medo Eu tenho muito medo Tô com um processador aqui De 2000 E uma placa de vídeo De 2,5 Então é complicado Tem um PC pré-pronto 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 Como assim? Pré-pronto Eu vou tentar puxar Vou tentar puxar Solo quarteto em Fortunes Ou solo trios em Ashka Vamos tentar solo trios Sim, eu pulei O cara pegou aqui o de graça Mas de boa, mano Dá ódio, mano A sala mó tryhard Aí chega o mano no chat E fala que é bot lobby Não, ele tava zoando Não, eu tava dizendo assim Que tem pessoas que fazem isso Tá ligado? A webcam tampou o loadout Como? Se minha câmera fica ali no canto? Tampou a coronha? Você fala? Vou jogar Warzone Mobile Sim, vou sim Esse adesivo tem como pegar? Qual? Esse aqui? Esse aqui? Que parece com o da Supreme? Supreme? Estão liberado assim Um zoom lock lá O malo Só pedi no Instagram Que eu mando o link Tem muitos streamers, né? Que já estão já A coronha é pesada, rapaziada Coronha pesada, tá? Pra quem tá perguntando aí, ó Que a câmera tá na frente Coronha pesada, fechou? Pra ranked HRM9 SOA subverter Melhor o caduzinho Eu tenho uma 4060 Um Ryzen 5 1800 X3D Pegue em média 170 FPS É isso Off live, né? Você fala? Fora de live? Depende muito da configação Da configação Da configuração Do PC Depende do que mexeu No jogo Depende do que mexeu Fora do jogo Entendeu? O meu tudo no low Não passava de 130, mano 140 off live Aí o mano Veio aqui Pá, 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 pá Vou falar aqui pra vocês Rapaziada, ó Cês tá ligado? O Yuzão só fecha a parceria Com os caras bala Por isso que eu nem gosto De fechar a parceria Com os Zé Manés aí Que é só Só pra trás, mano Só toma dor de cabeça Então quando eu fecho Essa parceria é bala O HSR que tá comigo aí, ó Que cês já tão acostumado Mano Chama ele Quem tem PC aí E quer melhorar Chama o cara, mano Ele cobra um valor assim Super acessível, mano Em relação ao que a galera cobra De verdade mesmo Tem uns caras aí, não quero citar nomes Mas que cobram 450 reais 500 reais Juro, juro Sem zoeira Cês tão ligado Chama lá Os caras Ligado E ele cobra, pô Um valor assim Mano Muito abaixo E faz as mesmas coisas Que os caras fazem Tá ligado? Como ele tem um canal no YouTube E muita gente procura ele Ele consegue ter Esse valor mais baixo Porque é muita demanda Muito Muito oferta Muita demanda Tá ligado? Então é papum 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 Tá ligado? É de queimar, né? Vai que queima Não sei, né? Esse PC aí Era basicamente O que eu tinha O casual tóxico Mano Por que que eu caí aqui, mano? Vocês preferem Ashka ou É Vondelas Chama ele lá depois HSR Mas não chama agora na live, não Vocês não vão sair da live Pra ir lá Pô Chama depois da live, tá, guys? Por favor O cara vai puxar em mim Fica vendo, ó O outro vai puxar também Vou deixar ele vivo, ó Tá aqui em cima de gosto Esse safado Ó, vou dar uma dica Pra vocês, tá? Confia na dica Quando vocês estiverem Jogando solo trios O primeiro Se der pra vocês Finalizarem rápido Pode finalizar Mas o segundo Pode deixar ele vivo Pode deixar vivo Porque a chance Do terceiro player V ir afobado É muito alta, mano E você matar ele Na afobação Muito alta mesmo Confia E sempre quando você Matar um Já olha o minimapa Pra você tentar Rotacionar Pra você pegar O segundo Ou terceiro player Tá ligado? Fala, Thalizão Como é que você tá, meu lindo? Eu já explico já Sobre o adesivo, rapaziada Mas vocês precisam me lembrar Durante a partida Eu esqueço Eu tenho déficit de atenção, mano Eu tenho TDAH Durante a live Sério Na verdade, acho que não Acho que ainda consigo Conversar muito com vocês Não consigo? Fala a verdade HSR? Isso HSR HSR Só chamar ele No Instagram E falar que veio por mim Mas não chama agora, não Assiste a live Fica neném Calma, Calabrizo Calma, Calabrizo Fica aí na live Do Willzão Ó, tem cara aqui dentro Ó Ó, confia Ó Ai Ele desceu Ui Meu boneco não deu dropshot Meu Apertei o pedal Ele não deitou Que bolado agora, viu Odeio morrer Por coisas que eu faço E o boneco não Não faz Tá ligado Ó, agora é meio idiotice Eu voltar aqui neles Porque eu tô sem placa E provavelmente Solo trio Você vai ter que passar Placa rápido Tá ligado Para, mano Mano, ele tá subindo em tudo, velho Que agonia Ah, eles compraram o loadout Ali embaixo, ó Ó, eles lá Ó, eles lá Será que ele me viu? Viu Calma aí, amigão Calma aí O chiminho aqui Correu Tentar pegar o loadout ali Rapidão Sempre ter vant é muito importante também Solo trio Solo quad Solo duos Ai, caramba O cara me pegou de costa E não me matou Ih, pegou de costa Lá ele Que isso Ó o Iuzão se entregando Ó, tô brincando, hein, mano Rebirth vem Rebirth vem Rebirth usada Vai vir forte, filho Fala minha deusa romântica De egípcia Aramaica Grega Que isso Só tem um cara Que tem toda essa sagacidade Com a minha pessoa É ele Falo dele Ele chegou Vai jogar, Bialzão Cola comigo Meu duo Meu duo Pimposo Cola comigo Pra nós dar um amasso Nesses caras Cola comigo, Bialzão Fala pra mim Que você vai jogar Com a minha pessoa, cara Que você vai me fazer companhia Pô, sabe o que que é um desafio legal Pra nós fazer na live, rapaziada? O cara que eu matar Eita, poxa Já tão aqui mirando em mim O cara que eu matar O cara que eu matar Eu Pego o loadout dele Tá ligado? Entendeu? Eu mato ele E pego o loadout dele É uma boa Desligar a transposição automática Você me lembra disso aí Depois do Da Game Nelson Não esqueço Poxa, cadê o outro vante? Ah tá Esfarço Meu Deus Tem uns quatro bonecos lá em cima Inimigo chegando na A.O Boa baixo Lindo o quadrão Boa caçada Não O outro cara atirou em mim, tá? O cara de trás atirou em mim Por isso que eu morri Não era pra ter morrido, não Em minha defesa Fui combado Tô zoando Nem sei se o outro cara Atirou em mim mesmo O que tem de bom aqui Pra nós Let's do it Let's now Vai jogar Ah, vou partir aqui mesmo Guys Vou partir aqui Será que eu mato? Matei Que isso? Ele não morreu? O cara é o imorrível Olha ele caiu Safado Ai, o amigo dele lá Essa taque era de Kator Não sei se o TTK dela é bom Mas que o feeling dela é gostosinho É gostosinho Meu Deus Meu Deus Calmo, guys Vamos ver se eu consigo Wipar Peraí Vivo Ah Esse cara tinha dinheiro? Tem um cara de sniper lá no prédio, né? Tem um cara de sniper lá no prédio, né? Amigo, se você deixar eu subir aí você é um homem morto, velho! Eu falei, mano Eu falei, não deixa Você teve sua chance, cara Você não soube aproveitar Você não soube aproveitar Sua chance Opa Dá cara aí, vai Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Mano, os caras não puxam em mim Vocês já estão ligados, né? Deixa eu só carregar essa arma aqui Drone bomba não, velho Cadê minha seringa, mano? Sumiu minha seringa? Espera aí, pera aí, chate Meu Deus, tem um cara em cima lá já Aulas, tá? Aulas pra vocês Aulas, tá? Aulinhas ao vivo pra vocês, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? O homem tá enferrujado, mas o homem dá bala ainda, filho Sobe o GG aí pra nós, rapaziada Sobe, sobe pra nós Amasso, filho Amasso Aulinhas, tropa GG Fechar o ano Com 100k É a meta Boa, boa GGzada, filho Solo versus trio Calmou o mussarelo Valeu, chate Valeu Deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom Sem controle você consegue? Não Sem meu iAssist eu não consigo Não consigo, não consigo Não começa que eu vou chorar Vocês ainda vão fazer eu chorar em qualquer live, mano Deixa meu iAssist aqui Não tá incomodando ninguém Deixa meu iAssist, amigo Deixa, deixa, deixa Will, você acha que o COD Mobile vai ser bom? Vai, mano Muito bom Muito bom, rapaziada Tava vendo uns videozinhos dos meninos jogando na gringa Tá muito bom, mano Tá muito bom Os COD Points servem pra PC também? Serve Só que Os COD Points Eles Eu mandei convite aí pro CBL Só aceitar Os COD Points, rapaziada O que acontece Eles São muito São muito instáveis, tá ligado? Tipo assim Eles vêm e voltam muito rápido Tipo assim Vem uma leva, entendeu? De COD Points Aí você consegue comprar Aí acaba E tem que esperar mais um tempo Então é um pouquinho chato, sabe? Mas quando tem Tem pra todas as plataformas também Tá no Discord? E aí, Bialzão? Bialzão, meu parceiro Para todas as horas E aí, meu mano? Fala, Calabreso Tá suave? Ei Tá escutando aí? Tô ouvindo Mandei convite aí Pra você aceita aí Tá Tá dando retorno só aí Mutei É... Eu tô jogando pelo Microfone do headset Tá com preguiça De jogar no computador O jogo tá uma delícia Por quê? Porque tá muito bom Tá divertido Que demais Ai, que delícia Rafael Casimiro Mandou cinco reais Salve, meu lindo Como se tá Deus abençoe Seu dia sempre E jogando E acompanhando É nóis, Rafa Pô, que isso, mano Brigadão, véi De coração Brigadão mesmo, Rafa Eu tô bem, mano Graças a Deus Ah, então Ela tomou nerf Mas, tipo É legalzinha ainda Tá ligado? Tá boazinha Usa esse cano aqui Pra alcance Qualquer coisa Mas eu tô achando ela Bem boa ainda Hanove também Tomou, tá ligado? Vou baixar Vou baixar A Warzone Mobile Deixa comigo, rapaziada Mostrar a configuração gráfica Dez reais no Pix Hanove tomou nerf? Quando? Pô, você tá com outro mic? É, eu tô jogando pelo headset Tem que logar aqui No computador Aqui, mano Ah, é Você usa a calda O Discord, né? É Mas eu vou Vou abrir aqui Não, tá suave Não, não Não, tá suave Tá de boa a voz dele Pra ir pra vocês aí, chat? Tá de boa? Vocês querem o loadout De qual arma? Mostro pra vocês O Play 5 tem Compatibilidade Com o microfone FinFine O Xbox não tem não Estranho Você conecta e não vai Não vai Por isso que eu tô Querendo pegar o PC Já semana que vem Usa um Boa, boa Você vai ver a diferença Primeiro bagulho Que você vai me falar É do input lag Primeiro É o que mais muda, mano O input lag Você Chat, vocês não tem noção, mano Assim, a galera fala De FPS 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 Mas o meu PC Ó, escuta o que eu vou falar Pra vocês, ó Presta atenção Então, quando eu comprei o meu PC Tempo de resposta Tempo de resposta entre você apertar E exibir o comando Na sua tela Tá ligado? É tipo isso É muito mais rápido Muito mais rápido É tipo assim Instantâneo Instantâneo Tu apertou O comando já é exibido Na sua tela É muito bom, mano Muito rápido É o que você mais vai perceber Principalmente você Que tipo Já é do PS5 Ou já é do Xbox Nova geração E vai pro PC O FPS é bom É bom Mas tipo Não é tudo Tá ligado? Não é tudo Na minha opinião O input lag Foi o que eu senti mais diferença Tanto é que Quando eu faço Quando eu faço Otimização no PC E ele tira sempre Uns milissegundos De input lag, né? 200 milissegundos 300 milissegundos Nossa É muito bom, velho Caraca Já mostrou o adesivo Tava distraído Mano Se você tava distraído Sozinho Imagina eu Com esse chatzão Gigante aqui Inclusive Vocês são monstros Tá? Deixa o like aí Seus lindos Ainda chego Nesse seu naipe aí Joga muito Que isso Que isso Vai chegar mais Spread olas mesmo Pá Quanto faz Rapazendas Rapaziada Eu tava solo duo Solo trio Agora eu tô duo trio, tá? Chegou meu mano Biel aqui Meu parceiro De todas as horas É, tô vendo ali, ó Eles fightando Já vou puxar lá, já Não consegui achar arma ainda Tinha arma ali embaixo Comprou já? Meu moleque caiu, velho São quantos aí? É dois, é dois, é dois É, peguei um E já finalizei aqui Rápido Rapidamente Finalizei mais outro aqui Ele vai subir muito rápido Cara aí, mano Não Meu Deus Morre ele primeiro Não, ele tem que morrer primeiro Droga, ele vai conseguir ressar, Biel Ele ressou Safado Tava longe Ele jogou uma termita em mim O que foi isso que ele jogou em mim, chat? Eu tiro o cano dela e coloco a munição Pra aumentar o O alcance Pode ser, pode ser uma boa Mas é que o cano que eu uso Ele melhora a mobilidade, né, mano? E eu prezo muito por mobilidade, tá ligado? Não vejo tanta necessidade Ele tá aqui ainda Mas pode ser uma boa, sim Só não vejo tanta necessidade assim, tá ligado? Pra Aska, não Olha, que safado Nossa, filho Os caras tá com muita vontade aqui, tá? Boa tarde, lindão Você tá usando qual cano da HR-M9? Tava usando... Tô usando cano pra velocidade Velocidade e movimento Mas surgiu uma nova hipótese aqui, ó De colocar munição É que, olha O cano que eu uso aqui nela É o pra mobilidade, tá ligado? Esse aqui, ó Não afeta O alcance de dano dela já é bom 11 metros Já é um alcance de dano bom Pra um SMG Se eu colocar munição De alta granularidade Vai aumentar Só que, tipo Aumenta 2 metros, tá ligado? Mas eu vou sacrificar mobilidade Então não sei se... Ou seria tão interessante Pra minha build, tá ligado? Não sei se seria tão interessante Pra minha build, entendeu? Vai fazer o desafio de jogar com Loads dos inimigos? Então, agora eu não sei, né? Porque agora eu tô jogando com o Biel Aquela ali seria mais na solo Que dá pra se concentrar mais Em fazer isso, né? Tá jogando com o cabo? Sim, sim Jogo com o cabo, né? Pra melhorar o input lag Dizem que o Bluetooth Dá um delayzinho, né? Minha placa na... Bluetooth tem Ela não tem Wi-Fi, mano Bluetooth ela tem Só não tem Wi-Fi Boa Será que era Ghost? Não sei Não sei se era Ghost ou não Acho que não Tipo assim Os caras não é ruim, tá ligado? Só que os caras jogam muito junto Aí eu não entendo Tipo assim Não sei por que que eles fazem isso Eu não vejo tanta necessidade, tá ligado? Vai ser bom jogar muito junto De tryhardar Filzão, quero comprar Coid Points Mandei mensagem no Insta Mas você ainda não respondeu Depois salva nós Fechou, mano É que os Coid Points Eles vêm e voltam, tá ligado? Vêm e volta Vem tipo assim Um lote De 10 Aí, mano Eu vejo pela ordem lá E mando Pro pessoal que coloca Qual cano você colocou na boca? Olha esses caras Olha esses caras, mano Pensa que 60 fps já foi o suco Então quer dizer que eu não sou ruim? O problema é que joga 60 fps no mouse e teclado? É você mesmo se nerfa, tá ligado, Carlos? Mano, depende Você consegue performar bem? Eu já fazia minhas 20, 30 kills no PS4 Eu tenho vídeo com 30 kills 32 kills no Em rebirth, tá ligado? No PS4 No canal Pegava 20 e poucas direto Mais de 20 direto Tipo Eu acho que não tem ninguém aqui, mano Eu acho Tudo depende assim Se você já é bom Você vai ficar melhor ainda Agora se você é ruim Ou mediano Você vai continuar ruim e mediano Vai melhorar? Pouca coisa Tem um médico aqui, ó Mas tipo Entendeu o que eu quero dizer? Dá pra nós fazer o loadout ali Na esquerda ali Tipo assim Você vai dar uma evoluída? Vai Mas vai ser uma evoluída Tipo, sei lá De 20% Vai melhorar o que já é bom Então se não for bom Não vai melhorar nada Tem cara aqui, mano Tem cara nessa loja aí, ó Tem Bora aqui na da control center aqui Botei fé, suave Tem cara aqui Colocaram mina na loja embaixo Destruir a mina na loja Quiser comprar aqui rapidão Mano, eles colocaram muita Eles colocaram muitas minas Minas, minas Mas Falta uma merreca aqui ainda 9.800 Ah é, pode crer Disfarça Tô pensando que é solo Pega o dinheiro de cima aí Do cara de cima Pra eu matei Quanto que é o loadout? 10.000? 10.000 10.000 meu com 1.000 seu Dá, pô Com certeza Loucura Os caras já vão aleatório E ficam tudo junto Porque são Na verdade Só tem embaixo, tá? Só tem sim Oxi O cara é simplesmente o do The Flash, tá? Nossa chate O cara sumiu ali Mano Fazendas É o que tá tendo Porque aqui Não tá tendo nada Warzone 1 o que, Gu? Eu não entendi Oi, Chico Quer dizer Fala, Gustavo Como é que você tá, irmão? Boa tarde, meu princeso Nossa senhora Quebrado ali Na frente Entra o cara Aqui embaixo, eu acho É o sniper, eu acho Ah, pequeníssima Derrubei um aqui Já me grifaram Tem mais um cara me atirando da esquerda Meu Deus, mano Tá puxando em mim aqui Minhas costas Sentindo gás Wipei Não vão me pegar de surpresa De noite Mas Dá pra cobrar um launch, mano Nessa loja Ó, tamo mirando Será que o meu Ryzen Peraí, chat Peraí, que tem muito cara aqui Peraí, rapidão Tem cara aqui dentro Ah, velho Que isso, Bielzão Eu pensei que tinha granada Valeu, valeu Will, será que o meu Ryzen 5600 Tanca uma 3070? Tanca, pô Tanca sim Tanca suave Tanca sim Só não sei se ele consegue Tipo assim Empurrar o máximo dela Tá ligado? Isso aí eu não sei Eu vi o Capture fazendo o desafio do loadout De morrer e pegar a arma do cara Dá pra fazer, mano Vamos fazer nessa próxima A gente faz A gente faz A S.O.I. é muito boa Que susto Ah não, deixa Quando ele for embora Eu estendo Que susto, cara Mandei um kituit aí Vou almoçar Ué, você Mandou doação? Nem vi, mano Você mandou por onde? Pelo LivePix Ou pelo Pix direto? Deixa eu ver aqui Aqui não apareceu notificação Ou tava tão focado ali na Play Que, pô Não vi Cadê? Cadê, Gationes? Cadê, Gationes? Deixa eu ver aqui Se foi pior que meu celular Tá aqui meu celular Pera aí Oh, lindão Tá maluco, pô Fez no Pix direto, né? Valeu demais, Gu Tamo junto, Gationes Como sempre aí E Gustavo Absurdo Salvando demais É nóis, lindão Tá maluco? Eu vi aqui agora no Pix, né? Valeu, Gatão É nóis Obrigado, Gu Como sempre, hein? Pô Tamo junto Um beijão aí no No seu coração E um cheiro No seu pescoço Tamo junto, lindão É nóis, Gu Você é o cara, cara Você é o cara, cara Um kitut é foda, né, pô? Kitut dá onde? Só se for daí De onde você tá Dos states aí Só sou o Husky Tute daí Will, manda salve Primeira vez na live É nóis, Husky Salve e salve, mano Will, criei um loadout bom Posso te passar o cano? Passa o cano aí pra mim Me mostra aí Qual cano você tá usando Mostra pra mim Ri muito agora Dez mil É, pô Dez mil meu Comi o seu Dá pra montar o loadout já Nossa, o cara me rasgou Bonito ali, rapaziada Aquele cara ali, mano Tipo, eu vi ele Aí eu tirei a cara Entrei de novo Ele Me fumou, véi Tem uma Cinco mil E tal, tal, tal Empurra de boa Importante é tá bem, Husky Isso aí É nóis, Gu Eu vi lá, gatão Brigadão, irmão Cê é louco Tamo junto, gatão Acho que a melhor forma De melhorar É ir no modo multiplayer Jogar sem ajuda de mira É bom também Ou com os bots Muito caro em cima, tá? Tá, o cabelo é você aí, tá? Vou soltar um Vant aí Pra nós Ah, tem cara comigo aqui Morri Tá vindo muito Pô atrás de mim Mano, tem um cara na água Mano, tem um cara aqui na água, velho Meu Deus Meu boneco Meu boneco Travou na água Olha o desespero do cara Pra me finalizar, chat Não Um bagulho que me incomoda muito Tem, vou subir lá Caiu mais cara na água Um bagulho que me incomoda muito, chat Sabe o que que é? As placas que não passam Tipo, você tem uma placa só Só que tá faltando três Aí você passa uma E pega a outra do chão Enquanto você passava Ele não passa, mano A que você pegou Só passa a que você tava Enquanto você tava passando Acho que não deu pra você entender nada Que isso, mano? Nem vi esse cara aqui, velho Tem mais um Subiu o outro Não valeu Eu acho que era pra tu ter corrido Mas eu tava com você Já Tava pro teu lado e pra esquerda, né? Uhum O que que mudou? Mano, teve só atualização de arma Só, rapaziada Oxe Mudou meu boneco, mano As ideias Ah, quem tinha perguntado Do boneco Ele é do 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 Da edição um cofre Vocês querem que mostram o loadout de que arma? Da base Da SOA? Essa? Você é brabo Assiste seus vídeos Tamo junto, Marco É nóis Tamo junto Eu que agradeço, pô Brigadão Deixa eu ver se o link aqui do Instagram foi Foi Link do Instagram foi Eu que agradeço, mano Tamo junto demais Vocês viram lá, né? O tanto de mensagem É muita mensagem É muita mensagem no Instagram, rapaziada Não dá pra, tipo Acompanhar todas, tá ligado? Tipo, tão rápido assim Até tento, mano Mas é muito Tipo, enquanto eu respondia Fui levar meu filho na creche E voltei andando Tipo, uns 40 minutos de caminhada Que eu vim pelo Caminho mais longe, né? Pra passar na autoescola Mano, 40 minutos nada Tipo, uma hora de caminhada Eu vim a uma hora respondendo Cheguei em casa Ainda respondi E ainda tem gente ainda, tá ligado? Caraca, os caras tão te rasgando Sem dó Não é, mano É que é igual eu falei pra vocês É foda, tá ligado? É foda, entendeu? Jogado trio Solo trio Qualquer modo que você jogue na desvantagem É foda Porque o refrague dos caras é muito forte Nossa, essa barulheira aqui no pré-lob Não dá não, velho Devia ter um botão de mute no console também Tá dando umas travadinhas pra você aí também, Biel? Nessa partida? Dá Uma esquerdinha de, sei lá De essa Escrachada É o servidor, então Servidor Fala, brabão Vai de Warzone Mobile? Com certeza, mano Como que pega essa cama? Qual, Vitor? A vermelha ou a outra? A roxa ou a outra? Nem Azul Boa tarde Comecei a jogar essa semana E não tô sabendo como desbloquear a arma nova É só você ir em cima da arma Que vai ter lá o desafio Pra você desbloquear, cara Beleza? A arma nova 50 reais no Pix aí A informação Essa skin aí do Dennis Bond É aquela do Warden Que brilha Só que pra você não tá brilhando Pô, ela é normal assim Ela é daorinha Só que ela brilha Só que não sei se pra você Brilha Não Tão me rasgando sem dó Os caras Sem dó, rapaziada Tão tendo dó Hoje não Ah, chat Seguinte Como a HR-M9 foi nerfada A probabilidade da... Pô, vou subir contra, hein Não é por nada não A probabilidade da... A MR-M9 voltar Full assim É muito forte, tá? Eu vou jogar ataque E vou subir, tá? Joguei ataque Um cara desceu aí Core Nossa, muito cara aqui, véi Meu Deus Que slag absurdo é esse Que tá dando aqui, mano? Nossa, dando umas travadinhas Muito forte, véi Ih, estranho o jogo Mano, dá uma raiva Tipo assim Essas travadinhas Não dá pra entender Sabe, chat? Wilson, comprei Um controle Mas tô passando mal Pra acostumar Sério? Por quê, mano? Manda essa raiva Pro meu irmão O nome dele é Lambança? Não é possível, Gabriel Não é possível Você tá de gracinha Você tá de gracinha Você tá de gracinha Você tá de gracinha, mano O nome do seu irmão Não é Lambança, não Para fortalecer o trampo Vejo todos os seus vídeos Pô, Fernandão Que isso, véi Obrigado demais, irmão Pela moral Tá maluco, pô Certeza Obrigado demais, gatão Deus abençoe, mano Ajuda muito Ó, vou dropar a grana aqui Meu Deus Olha esses lag, mano Jesus amado Joguei ataque em cima Quiser subir Tá, caiu um PQD lá em cima Tá Peraí, com você Poxa, cadê esse cara, mano? Poxa, olha aqui Safado Escondido, mano Tem gente vindo dos prédios Dá pra fazer o loadout Viu, safado Dropei o dinheiro Lá embaixo No andar da loja Ó, vou jogar em cima Esse loadout, hein Demorou Joguei Você tá vendo o tanto de cara Que tá no túnel? Você tá vendo isso? Tô vendo Aí eu vou por cima Se você quiser ir por baixo Ih, que isso Que isso, chat Olha o Yuzão se entregando Matei a Dani sapequinha, Biel Você acredita? Não, não duvido não, mano O cara tá aqui, ó Dá pra fazer Ó, esse PQD aqui, Biel Droppar aqui, ó Nossa, tá dando umas travadas, viu, chat? Mas nem a live não, mano Tem cara aí? Tem cara aí? Tô indo aí Mano Olha o tanto de cara no buraco, véi Olha isso, chat Mano, você Calma aí Calma aí Que eu já tô chegando Nossa É, eu imagino, mano Eu imagino Os caras são os piores Simplesmente os piores Tô com uma pizza aqui, meu parceiro Mano, eles tão fightando com alguém Calma aí Que eu vou na moral aqui Pera aí Acho que eu acho que os caras do tipo full load, tá ligado? Peguei um e corri Ai Peguei um e corri Tem dois puxando em mim Ai, meu Deus Peguei mais um aqui Peguei mais um aqui Vai logo Se você for logo Você consegue me ajudar, cara Tem só mais um vivo Um vivo, um vivo Preciso de você aqui, cara Olha aqui, mano Matei dois Eu matei dois Ele desceu, ele desceu Ele desceu, ele desceu Desce aqui Desce você primeiro aí Caiu um pqd agora ao vivo Sobe, 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 sobe Pega a faca É isso, chat Esse é o nosso warzone, tá ligado? Esse é o nosso warzone Pera aí, vou subir aqui, pera aí Tem cara aqui Vou ir lá Muito cara aqui, viu, Biel? Tem, tem Sentido loja Aí, safado Calma aí, chat Calma aí, chat Calma aí, chat Calma aí, que aqui A partida tá travando Maluquice aqui, mano Maluquice Baguncinha, baguncinha Vocês gostam de baguncinha? Aqui tá uma baguncinha Atrai eles aí Atrai eles Ih, ele já me viu Ferrou Ah, encurtaram Um aqui já morreu Parece muito que o Biel Tá dentro de um banheiro, né, chat? Fala Eduardo Olha eu aqui Respondendo chat No meio da Ui, pensei que era um Vai ser que era um Cara aqui, mano Vou subir, então Meu Deus Ele tava dentro do buraco? Vou tentar Cobrir a caixa aqui Pra você cair Pode vir, pode vir Tô aqui na contenção Quem tem um Usão no time Tem tudo, chat Tenho pra você Meu parceiro Pega aí, ó O cara tá aqui, ó O cara aqui, ó Tá travando muito, véi Tá travando muito Mais um Suas costas Derrubei, derrubei Derrubei Derrubei, derrubei Caraca, é outro mesmo, mano Boa Clica aqui, eu tô com Tem um cara costa Tem um cara vindo De onde a gente tava Cuidado Nossa, chat Que emoção Tem placa aqui, viu Se precisar Cás de munição Não tenho, não Muita adrenalina, chat Ó, vou dropar grana Qualquer coisa Era bom assar a pizza, né Se achar a pizza Ia ser boa, né Mas Chat, não é meu jogo Que tá travando, tá Só pra vocês saberem É o lobby, tá É o lobby, tá Vivi Tô colando aí com você Lá embaixo, lá Quer ir lá? Aqui, ó Aqui, ó Na minha frente Na minha frente Isso Meu Deus Mano Mano, eu dei de frente Com os dois Você matou Caraca, meu Você é o cara, véi Que orgulho de você, véi Tem um médico aqui, ó Se você precisar Tem pizza também Opa Miraram lá de cima, hein Cuidado Mano Mano Olha a costa Olha a costa Deu nem tempo, chat Deu nem tempo, chat Deu nem tempo, chat Mano, eu não sei o que que eu faço Eu caio pra te ajudar? Eu vou te ajudar Não, eu vou te ajudar Tá, eu vou te ajudar Pode cair, pode cair Tá aqui, ó Tá sozinho Quebradaço Devolve meu loot Que horrível Você não é digno De usar meu loadout Tá rushando em mim aqui, ó Peraí Peraí, tá sem refrag Meu Deus Não, Bial Quê? Poxa, eu tomei um tiro de sniper Se for um tiro de sniper, tá? Se for um tiro de sniper, tá? Na testa Olha aí só Nossa senhora É isso que eu não entendo É isso que eu não entendo Esses caras dando a vida Na ressurgência Jogando os três de namorado Não joguem de namorado, rapaziada Não joguem de namorado O Will tá muito lá Ele hoje Não, pô É que você não tá acostumado As lives do Willzão São sempre entretenimento Puro resenha dele, pô Apelido? O nome dele é Gustavo? De quem? Vai por cima Fala, Chico Como é que você tá? Vocês acham o bico, né, rapaziada? Eduardo Ferraz Boa tarde Tá jogando com qual preset gráfico? Tudo no low Joga com tudo no low Mas, sinceramente Que isso aí, Bial? Que cara? Opa, peraí Eu vou Aqui no outro Olha a homofobia aí, chat Olha a homofobia aí Live, pô É de nós todos Todos Zelos Elas Tuis Nozes Tem homofobia aí, chatzão O servidor ainda tá em ND? Tá Tá bugado essa bosta E aí, Danielzão Will, você não responde no Insta Queria as skins que você comentou em um vídeo Respondo, mano Como que você vem aqui? Você quer difamar A minha imagem, Rafael? Dizendo que eu não respondo? Postei um stories lá hoje Respondendo mais de um bilhão de pessoas É que é muita mensagem, mano Imagina quando voltar a rebirth Cê é louco? Rebirth, mano O bom é que vai ter É jogador novo, eu acho, né Tipo assim, muita gente vai voltar Então vai ter mais gente pra amassar, tá ligado? Salve, eu mando um abraço pro meu irmão Max Max2 Ele é seu fã Um abraço pra ele, mano Dá um medo de quando vocês falam assim Ah, manda abraço pra fulano de tal Ele é seu fã Na maioria das vezes sempre é zoeira, mano Sempre é uma piadinha E aí, melhorou aí? Aí, pô Que voz linda Sedosa e macia Fala alguma coisa com o chat aí Vai, pra eles te ouvirem Kat, contar um poema aqui pra vocês Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Dei um tapinha na bundinha do Will E ele disse Ai, que gostosão Olha esse cara Maluco, velho Maluco, mano Ai, ai Will, como funciona um lock das armas? É um lock, mano O pessoal entra na sua conta E desbloqueia lá pra você É o que mais tem Difícil é os caras Jogar separado Então, mano Mas aí que tá, velho Tipo Os caras não evoluem Por causa disso Porque eles Pra eles se garantirem Eles tem que jogar Grudado em alguém Mano, você só vai evoluir Quando você se colocar Em situações de risco Constantemente, tá ligado? Um V2 Um V3 Só assim, tá ligado? Verdade Mas não tem problema É bom porque quando amassa Dá certo, tá ligado? Will, não aguento mais levar Shadowban nesse jogo cretino Para de jogar ele Tô brincando É triste mesmo, rapaziada Eu sei Muito chato Tá travando de novo, velho Tá travando de novo Pra você tá normal? Pra mim não tá, não Pra mim tá travando ainda Tá dando uma travadinha assim Tá travando aí pra vocês, chat? Tem alguém jogando aí agora? Tentar fazer Um pouco de dinheiro aqui Tem ninguém aqui Lutear já Tá travando Para de jogar ele Tinha uns caras Tá olhando nós aqui, mano Caramba Puxa você aí É o quê? Você não conhece o bladão? Tá sem... Não entendi, Gustavo Skin rosa com amarelo? Qual? Qual skin? Qual skin, cara? Fale para mim, meu parceiro Ô, os cara tá querendo muito, tá? Não acha que não, mano? Tão querendo muito Tão querendo muito Ui, o Riboy vai brotar Autos malucos Que não jogam há um tempo, hein? Vai Bastante, mano Assim espero, né? Mais players Para nós jogarmos Mais amiguinhos Para nós fazermos Nesse joguinho delicioso Tem uns caras aqui No meio do nada Aqui, ó Ponto verde aqui Você não caiu ainda, não? Ah, tá Tem um restando Atrás de você Vai restar Pô, loadoutzinho Nunca Tô, pô Tô freno aqui já Tá travando Pra vocês também, Chats? Tá dando esses laguinho Aí nos servidores? Nossa, tá horrível Tem um monte de cara Aí na frente, mano Eu tô sem bala Tem uma pistola E um sonho Ó Arma boa aqui Pra você Achei, achei, achei Achei, achei Tá sem refrague Tô chegando Nossa, o cara Tá usando empunhadura Tá aqui comigo Peguei um Tomei costa Derrubei Nossa, tem muito cara Aqui, tá Cuidado Muito cara Caraca, chatzão Que isso Baguncinha Baguncinha na Rebirths Fala, Will Testa pra nós Aquela 12 com 60 tiros Testo Morre não, Bel Vou tentar cair na caixa Aqui pra te ajudar Peraí Peraí, chat Meu Deus Meu Deus Tinha um cara aqui Marcando o loadout Dois, dois, dois Tem dois Tem esse aí E tem mais um aqui comigo Daqui a pouco Aparece uns caras pra pagar aluguel aí nos prédios Não, esses dias nós alugou os prédios Tinha uns caras trahardando Nós falamos Ah é, pra trahardar Juntou nós quatro E amassou eles lá Mano É, vou tentar cair lá Tem cara lá, mano Tem cara lá Quer ver, ó Ó, ó Marca aqui pra tu ele, ó Correu, correu, correu Mas vem vindo pra rua Vem vindo pra rua aqui Tem aqui, tá aqui, tem aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Quê? Não! Mano Eu fiquei olhando pros caras Tentando pingar E esqueci de abrir o paraquedas Esses caras foram que me matou ou não? Não, não Outros caras É um monte de árvores Os caras tão jogando Ranked Todo o caminho Tão jogando Ranked Que lobby é esse, véi? Mano Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair Quer dizer, não vou não Os caras tão aqui, ó Ó os caras alugando o loadout ali, véi É, mano Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Cara chato, mano Não, e o pior é que os caras que tão ali na antena Não vai ali, mano Não vai não Eles não puxam, não Eles não se matam Eles não se matam, não Ó lá, agora eles tão puxando Ó lá, ó, olha lá Vou assistir isso aqui de camarote Ó lá, eles tão indo lá Acho que a chance é agora, pai A chance é agora? Acho que a chance é Eles tão indo lá Eles vão partar Espera aí, então Espera aí, então Espera aí, então Que eu vou paraquedar daqui lá O quê? Eu peguei uma Mano, eu peguei uma arma E ela sumiu Ah não, véi Não consigo O jogo roubou minha arma Olha que jogo ladrão Luzão, uma chance igual a esse A gente não vai ter nunca mais, mano Tá, tô indo com uma arma Mó cocô aí Vai pelo Dodd Vai pelo Dodd Mano, do nada Um A-Stun no meu peito Tá ligado? O cara tá aqui, tá? Pulou aqui nas minhas costas Derrubei dois Derrubei dois O outro tá aqui, ó Morto Tá pra cair aí? Tá, pode cair É possível, mano Os caras é mó ruim Nós tá tomando esse atraso pra eles Isso eu não admito Deixar o dinheiro aqui na loja Pra fazer vant Se você morre pra uns caras bons Você até que entende, tá ligado? Vai morrer pra cara ruim O cara tá mirando aqui, véi Continuando aí Fica querendo, fica querendo Morto aí na frente Não fica que tá morto, tá? Caiu na minha frente Mano, olha essas travadas, véi Eu quase que morri O vant ainda tá com aquele bug? Não, né? Qual? Um bug que não tá marcando às vezes Às vezes ele não marca Não sei Consigo, consigo mostrar as configurações sim, mano Consigo sim, gatão Pera aí É que essa partida tá bem estranha, chat Tipo assim, nada tá dando certo, tá ligado? Nada Tá bem esquisita E nem é difícil o lobby De verdade mesmo Minha da esquerda de cima É De cima ali Vou subir aqui e matar esses caras que tá aqui, ó Mata esses caras que tá aqui primeiro, mano Colocaram mina, tá? Ó, mina Nossa senhora Eles vão descer que nem uns idiotas agora Mano Eu tive uma ideia aqui Continua atraindo eles aí Pera aí Tô dando a volta aqui, hein Ninguém me atrapalhar Tem mais ninguém aqui não, mano Eles sumiram, viu? É, acabou de entrar Acabei de ver ele entrando aqui É dois, tá? Subiu aqui agora Tá mirado na escada Subiu Pegou o L Que partida, hein, chat? Que final de campeonato Tá valendo quanto aqui essa partida Só pra eu saber Ó os caras lá em cima Ai, cadê esse cara? Ele lá, ó Isso, ele mesmo Ah, vamos embora, mano Tô com agonia já aqui Dá pra fazer um bunch Mas agora eu tô com preguiça Tô ligado Nossa, filho Derrubou um Derrubou um, beleza Jogar ataque, viu? Cuidado Morri, morri Tô entrando neles aqui Tô entrando neles Peguei Tá valendo quanto essa partida aqui, Biel? Na moral, quantos mil? Quantos mil? Milhões de dólares Milhões de dólares? Tá valendo, pô Aqui é, pô, o invitation Tá ligado? O invitation do COD aqui, chat Maluco, pô Que isso Você tá vendo alguém daí de cima? Aham Aqui na frente Aqui, ó Lá da casinha Lá do ping, ó Aqui, ó Quebrado Quebrado ali, não tem Tem uma briga dele ali, ó Derrubei Dois na rua Comigo Dupei munição aqui, ó Se quiser Minha frente Se quiser Fechou pra nós, tá? Tem cara água também, viu? Nossa, é o time inteiro na ponte Só relaxe Dois pulou água, eu acho Tá passando minha direita já Clica aqui Pulou carágua, viu? Joguei ataque na sua esquerda Derrubei um no ataque Nós ficou olhando pro céu E esqueceu do cara Que tava do nosso Ô, na moral Eu não queria ter vencido Essa partida aqui, não, mano Que partida estranha, véi Na moral Uma das partidas mais estranhas Que eu já joguei na minha vida, chat Sério, mano E partida estranha Fala, Ruizão Como é que você tá, lindão? Salve, Henrique Consegue Ah, é as configurações do controle, né? Vocês perguntaram Vamos lá, rapaziada Esquema de botões Eu atiro no L1 e no R1 Passo placa no R3 E troco de arma também O que mais? Mira Sensibilidade 8x8 Dinâmico Sensibilidade personalizada Eu uso 0.85 Ah, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Padrão Tipo de ajuda de mira Desligado Acho que é isso, né? Jogabilidade Eu vou mostrar aqui pra vocês Transposição terrestre Eu acho que isso aqui é ruim, hein, rapaziada Você irá transpor Que isso? Parcial Mano Tá desligado já, não tá? Não é isso? Que ele tava subindo nos negócios nada a ver? Ó Aérea Será que tem que desligar esse aqui também? Mostrar o loadout? Pô, é muita coisa, né? Pra mostrar, rapaziada Peraí Aqui tá a classe da HRM9 Certo? Poxa, eu puxei Battle Royale? O que eu ia falar? Loucura, mano Will, você tá brabo? Não Tolera e gol Tolera e night, filho Tem um cara mais zen que eu desconheço, rapaziada Desconheço Qual a skin da HRM9? É a do Halloween, se eu não me engano Não é a do Halloween? Eu acho que é a do Halloween Então O que tá acontecendo comigo é tipo assim Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu tô aqui, ó Eu tô correndo de uma fight Aí do nada Sobe num bagulho assim, tá ligado? Sobe num muro aqui, entendeu? Sobe num muro assim Sozinho Muito estranho Ah, eu não quero isso Quero que realmente eu Tenha que Pô, intenção em subir, tá ligado? Não quero que só venha aqui e já suba, entendeu? É ali mesmo? Transposição terrestre? Se for Se for A parte do DS4 Vou mostrar aqui pra você o do DS4 Não, o DS4 não precisa, pô O DS4 ele já vem instalado no controle Então é só Comprar o controle do pai Cadê? Transposição terrestre Vou desligar, pronto Vou mijar ali Pera aí, rapaziada E aí, rapaziada Aí, ó Chat do Will Quiser seguir Bialdochurros na Twitch Só colocar lá Bialdochurros com dois i Sucesso É nóis E aí, ó E aí, ó Voltei, crianças Olha o que eu trouxe aqui Uma caixinha de bis, filho Vai, vai amassar Cada kilo eu como um bis, beleza? É o desafio do Willzão Não, mano, não faz isso não, mano Aí eu vou querer ir lá comprar, mano Eu como uma caixa inteira sozinho, mano Amanhã eu vou começar uma dieta Aí hoje é o meu dia do lixo, tá ligado? Chat todo dia o Will falar que vai começar a dieta A dieta de bis A próxima é a dieta de pizza Cadê o Will? Foi cagar Mano, minha mina sumiu Você só joga com membro? É isso mesmo, rapaziada É a HRM9 e a SOA Eu puxei Fortunes Pra ver o que que vira aqui em Fortunes Beleza Vocês querem a classe de qual arma? Da SOA? Tá aqui, ó Tá aqui, tá na mão Então, rapaziada, ó Porque assim, o que que acontece? Tem muita gente que pede pra jogar junto Então tem o Subday Tem o membro do canal lá É o terceiro e o último Quem quiser assinar, tá ligado? É só mandar mensagem no Instagram Que a gente joga, mano Porque é muita gente Não tem como eu selecionar, entendeu? Muitos entram pra zoar Eu fazia isso Muito antigamente Na época do Warzone 1 Vixe, era o que eu mais fazia Eu pretendo fazer ainda Tipo assim, um dia Pra jogar com pessoas aleatórias Mas tem que ser tipo Um negocinho mais é Bonitinho Mais bem organizado, entendeu? Pra ficar legal pra todo mundo Porque senão fica meio ruim E o campizão do Brab Cup Será que a galera não anima? Anima, anima, né? Só precisa organizar direito Eu fiz... Quantos campeonatos no Warzone eu fiz? Três, quatro Uns quatro, eu acho Aí o último os caras trollou demais Mas era pro Wallace, né? Ali era a peneira Vai, cara Pula Curiosão, hein, você? Curiosão, hein, você? A moral Tem um R-M9 aqui, ó Que isso, mano? Que isso, gatão? Resurgência? Tá tendo aqui já pra você, papai Você quer que eu jogo o quê? Você quer que eu jogo o saque? Que isso, Bob? Muito obrigado, irmão Que isso, velho Gigante, mano É, eu joguei uns bagulho aqui Pros caras assustarem Mas não deu muito certo, não Ô, Bob Calma aí, mano Eu vou te agradecer direito, velho Caramba, mano Caramba, mano Você brotou da roda, não Nossa, é verdade Que isso, Bobzão Fala tu, mano Boa demais Deus abençoe, irmão De verdade, velho Deus abençoe demais, irmão Pô, um assist bugou ali Eu até, mano Ah, tô com muito lag, velho Cada kill um bis Então eu vou comer um bis por mês Quantas kill eu fiz? Três Três bis Vamos lá Primeiro bis Que desafio difícil Oh my God Muito difícil esse desafio, rapaziada Não, o desafio é abrir o bis, né? Nem abrir o bis eu consigo Hum Hum Tem muito cara aqui, velho Eu fui de arrasta pra cima, eu acho Um cara aqui dentro Melhor um vant, hein, mano Comprei armas aqui, ó Vou ruxar neles aqui, mano Por dentro Meu Deus, mano O boneco tá bugado Tá bugado Mano Mano, o boneco Mano Olha lá, velho Olha lá, velho Vê o que aconteceu Tentando Eu tentando Não entra O boneco não entrou, mano Não entrou Nossa, mano Que clima terrível Ô, Bob Obrigadão aí, mano Pela Doação, velho Que isso, velho Eu já conheço você Como é que é, mano? Você é mais um daqueles meus amigos anônimos Que eu sei quem é Mas os caras não querem falar quem que é Suas classes são as picas das galáxias Tamo junto Arma bloqueada Consigo desbloquear no Discord? Consegue O cara lá desbloqueia tudo, fi O cara lá é tipo o perigo, tá ligado? Comprei o seu controle na Stealth E não veio com a Skill Será que aciona a garantia? Olha esse cara, mano Não, mas o boneco não quis pular por causa da transposição? Ué, então como que eu pulo? Porque eu apertei pra pular Eu pensei que a transposição era tipo assim Quando você não queria pular e ele pulava E não quando você pulava realmente Ele não queria pular Ah, então vou ter que ativar de novo Vou ter que ativar de novo Não tem como Se toda vez for essa luta Pra conseguir pular Misericórdia, mano Fala, Silvio Como é que você tá, mano? Vou agradecer ele como lá Ele Romazinho Mandando só os olhinhos ali A Shura é um deus demoníaco, né? É um bagulho assim, não é? A Shura Vou falar pra vocês Biz é muito bom, tá? Biz chega muito De verdade Chega e chega muito O problema É que eu vou precisar de um papel Gruda tudo nos dedos Salve, mano Sou novo aqui É nóis, Jerônimo Seja bem-vindo, gatão O canal aí Tamo junto, meu boneco morrendo Ela buga se você desativa Eu vi Eu vi A nossa mobilização foi autorizada Não Um ano atrás Você tava com menos de 50 pessoas na live E eu mandei 50 Diz que se ganhasse a partida Ele ia mandar 50 E mandei Lembro, mano Foi em Verdansk, não era? Isso era em Verdansk Eu lembro demais de você, véi Até arrepiou aqui, mano Que loucura É tu mesmo? É tu mesmo? É tu mesmo? Você foi o primeiro inscrito do canal A fazer uma doação de 50 reais Assim Tipo uma doação alta, né? Que, pô Pra gente que mora no Brasil é alto, né? Eu lembro sim, mano Foi em Verdansk Não foi? Era um campeonatinho Que tava tendo Nossa Na época que jogava com Rasgante, Obiel É, mano Rasgante, Guto Faz muito tempo isso aí Nossa Muito tempo Caraca, Bobzão Que da hora ter tu aqui, mano De verdade mesmo Muito bom, velho Eu vi, mano Caraca, Bob Pô, mano Aí tu já veio assim, gigante Já fez uma doação De mais 100zão agora, véi O que falar de você, mano? Absurdo demais, irmão Peguei um aqui Absurdo, irmão De verdade, véi Que da hora ter você aqui Caiu um no teto aí Suas costas Lá embaixo Derrubei um no teto aí Vai com você Aham Wipei sem querer Sou novo aqui também É nóis, rapaziada Todo mundo que é novo aí Gabriel Chat, esse cara aí, mano Tipo assim Faz mais de dois anos Faz mais de dois anos Não faz um ano não, Bob Faz mais de dois anos Esse cara foi o primeiro inscrito A fazer uma doação Assim, consideravelmente alta No canal Ele mandou 50 reais Eu lembro de você até hoje, mano Às vezes quando eu tô lembrando Do início do meu canal Da correria De como foi difícil Chegar até aqui Toda vez eu lembro de você, mano Como ajudou aquela grana, véi Nossa Eu lembro, mano Que meu filho Era pequenininho Tava sem grana Meio que pra comprar fralda Tava tipo Acabando a fralda Tá ligado E você mandou 50, mano Deu tipo Pra comprar um pacote de fralda E um lenço Um lenço Eu até lembro O que eu fiz com o dinheiro Tá ligado Gigante demais, Bob Salve, salve, Alisson Mentira, era eu Salve, salve, rapaziada Que tá chegando aí agora Como é que você está? Um beijo pra vocês Um abraço Um cheiro no pescoço Let it, let it go Let it, let it night Os três Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Na esquerda ali, ó Os dois ali na esquerda, ó Peraí, eu não vou atirar ainda Vou pegar o raio aqui Agora eu vou ter que atirar Será que ele tava de alerta vermelho? Tá aqui Por quê, ó? Estou vendo pela direita aqui Última ali, ó Sua frente aí É a última, esse aí Tem na casa ali, ó Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que tem cara na esquerda também, viu? Cuidado Você tem smoke? Não, tem Tem um só, mano Fique esperto Que se acabar Vai ter que usar Ó, nós Dois ainda, tá? Um na loja E um... Esse aí Aqui, Will Quebrado Matou ele? Aham Tem cara puxando Tem cara puxando Você tem smoke? Joguei caixa aqui, ó Joguei caixa aqui, ó Pega aqui e já abastece Pra nós notacionar Não, aqui embaixo Não, joga na rua Ai, lá em cima Mirando Ai Ai, fudeu Escovindo Passei, passei, passei Passa, passa, passa Passa Supressão 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 Bora, bora, bora Bora, bora Tem cara no telhado Tem, já vi Peguei o do telhado Só subir e finalizar Tem cara aqui Tá de escudo, Bel Socorro Ai, socorro Tô subindo, subindo Cadê ele? Cadê ele? Aqui em cima Ele aqui, ó Cadê ele? Ah, tá Ele me sumou Me sumiu Eu não sei quantos Tão de escudo Pauzinho aí, véi Tá em cima Eu acho, hein, pai Tá embaixo É full baixo É full baixo Eu acho isso aí, não Tem aqui PQD caiu aqui, ó Nossa senhora Tem cara em cima, viu? Cuidado Ai, escudo aqui, ó Ai, cadê ele? Não Não, Bel Aqui, ó Ai, você morreu, você errou, mano Será que é padre Se não é de escudo, mano Aí, ó Que lasca, menina Tô caindo aí Morri Cheguei aqui, véi Aqui, aqui, aqui Mata Mata ele Tá, cair aí O escudeiro Ele vai restar o escudeiro Quer ver, ó Ó Não, não risca, não Não, não risca, não Vou pegar eles aqui na tarde Você vai derrubando E eu final É, eu derrubo E eu meio a finaliza Naquele envolvimento Pô, agora que eu percebi Peraí Meu Deus Eu vou morrer Cenário aqui, né? Não morre o seu time Cenário aqui, né, rapaziada Tá pingado, hein? Tá pingado, hein? Ele correu esse safado Ele não teve a audácia De puxar em mim Mano, dá pra comprar A loadout, mano Aonde? Tem loja aqui, pelo amor de Deus Ali na frente Ali na frente Nossa, ali na Ah, tá Amarela a loja Compre a caixa de placa E vante, se der Torre tem, tá? Torre tem Torre tem Eu peguei sua placa? Ai Cara aqui, ó Ah, isso aqui foi mentira, tá? Isso aqui foi bem errado Será que ele puxa? Puxa nada Não puxa não Não tem a saudácia toda Se bem que ele tá puxando sim, mano Ó a caixa de munição aqui, ó Sabia que ele tinha puxado Vocês viram que eu parei? Eu vi que ele tinha puxado Só que ele começou a andar mirado, ó Aí não deu pra ouvir Sabe aquele velho ditado Paguei pra ver? Foi isso que aconteceu ali Eu paguei pra ver, chat Ô Will Tamo junto, mano Me inspira em você Joga Joga muito É nóis, Azucaneta Tamo junto O Bob tá mentindo Esse era eu Não, agora eu não sei Quem que tá mentindo ou não Pô Não me engana não, rapaziada Que eu acredito em vocês, hein Eu acredito Fielmente em vocês O Ilzão O Nazifera, meu primo Só morre no ressurgência Qual dica você daria? Como assim? Não entendi Ele só morre no ressurgência? Não entendi, mano Ele quer uma dica Pra, tipo Parar de morrer muito? É isso? Não consegui, tipo Entender muito bem Peraí, já volto Demorou Fala, Alisson Salve, salve, mano Lembra de mim, Will? Meu nome era Mazinha Mazinha? Não Não lembro Mazinha eu não lembro Pô Nerfaro ela Mas, tipo Ela ainda tá muito boa Sabe com que arma que eu vou jogar? Rapaziada Vocês não vão nem acreditar Cadê ela? Aqui Achei Queria fazer uma build legal pra ela Sem coronha Cabo de controle de recuo Carregador Um pool de 40 Cronhadura Cronhadura Nenhuma Que Vou montar uma build da MP5 Relebrar os velhos tempos Will, você sabe Alguém que vende contas secundárias? Não Jogar de controle é mole? É molezinho É mó fácil Por isso que eu jogo de controle E mesmo assim Eu ainda sou ruim A gente Serra Aí Eu vou ver Muita 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 Pô, montei uma classe aqui DMP5, Biel Nossa, ela treme, tá? Então, eu não conheço ninguém, mano Que vem da conta no Warzone Ninguém Você queria uma conta upada já, hein? A HR-M9 tá melhor que a Han-9? Não sei As duas tomou nerf Ah, tá travando já esse server aqui, mano Derrubei um e morri pro outro Fala, Jerônimo Como é que você tá, lindão? Ô, Igor Eu não sei, mano Tipo, atualizou hoje Tem que esperar os sites Atualizar também Pra mostrar na prática Nossa, tá travando muito esse lobby aqui, mano Meu Deus Pra vocês também tem Tá assim, chat? Umas partidas travando Outras não? Isso é péssimo, mano O cara tá lá ainda? Tá Tô colando aí Ah, não morreu com o Deixar de 12 Como é possível? Deixar de 12, mano Morre só 4 segundos Meu Deus Que slagzinho chato, mano É, velho Horrível esse lag Na moral Os caras tão lá embaixo Sentido rua, tá ligado? Tem um cara aqui, mano Pior que não dá nem pra saber Com que ping que a gente tá jogando, né? Dá sim Só você apertar nas configurações Acabei de ver aqui, ó Na minha frente Puxando igreja Nossa senhora Dois, dois Lilzão, lembra de mim Eu era a sua câmera De quando você começou A gravar vídeo Vai pra merda, mano Esses caras, velho Caiu aí, Biel? Pode te ajudar? Tá aqui, tá aqui Aí Pô, não é por nada não, tá? Mas eu vou quitar Isso aqui não dá não, chat Muito ruim Nossa, é péssimo Muito ruim, mano Aqui tá travando demais também Deixa eu testar isso aqui Pera aí Só olha o recuo visual disso aqui, mano Absurdo de ruim Muito ruim O visual disso aqui Tô ruim, tropa Tô ruim, tropa Nossa Melhora 1% a coronha Sério isso? Nossa, mano Os acessórios do Warzone 1 São horríveis, chat Que isso São horríveis Do Warzone 2, no caso É do Warzone 2 Nossa São péssimos 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 Nossa São péssimos mesmo Muito Muito horríveis Pensa colocar Jogar com ela assim Não Cano Falcon A gente jogava com cano Falcon, né? Que ele melhora A mobilidade, né? É isso que a gente usava no Warzone 1 É Melhorou um pouco É Eu acho que é isso, chat Acho que essa é a melhor build Pra ela Você acha a Longbow Boa? Só pra brincar Pra brincar ela é legal Mas pra Jogar mesmo Não vira, não Cabe uma arma Que os caras podiam colocar, mano De volta OTS Mac 10 Nossa OTS era big, hein, mano Que arminha boa Boa, né? O feeling daquela arma Era excelente Manda salve-o Manda salve-o Manda salve-o Manda salve-o Manda salve-o Manda salve-o Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve Você está a Sidewinder? Salpê ela? Sidewinder? Mano, eu acho que eu tinha montado uma classe dela aqui Quer ver? Aqui, ó Tá montada ela aqui, ó É o... Video 1 aqui Tenho que lembrar de pouco Todas as estações Shadow 1 falando Nossa mobilização foi autorizada Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Pode ligar o motor Vamos lá De escola em três Tem um inimigo descendo na área Tem um inimigo descendo na área Os verdes, pessoal Vocês vão para o Warzone Peguem seus paraquetas e pulmais Estão em três minutos A regra do combate é simples Comprevedade em todas as ameaças Nem pensei em que está a meta de novo, né? Só testar mesmo Está a meta não, gatão Está travando de novo, mano Não é possível, velho Pô, chat Tem algum de vocês aí jogando, mano? Fala para mim que não é só no meu jogo que está assim, velho Não é só não, pô O seu está travando também? Ah, pô, está horrível Esse jogo aqui está assim Nossa, mano Na moral, velho Que servidores de merda, viu? Parece que eu estou jogando com 30 FPS Pô, não gosto de reclamar, chat Isso é muito ruim você reclamar, sabe? Você desanima, entendeu? Só que... Mano Não dá para entender isso, não Olha ela, rapaziada MP5 de volta MP5, Bielzão Quer rushar lá embaixo, lá no farol? Os caras estão lá Tô puxando lá Tem cara na torre já Nossa, ela não mata, tá? Ela não mata não, tá? Só para você saber Ela não mata não Ou está com tanto lag assim Que... Mas, mano, eu dei muita bala nesse cara O chat viu Geral É para todo mundo? Nossa, velho Está horrível Vou testar... Vou testar na Rebirth Na Rebirth não Vou testar em Ashka Ver como é que está Nossa, MP5 é muito ruim Vou testar ela aqui Vou dar mais uma chance para ela Tá Vou salvar esse mod aqui Cadê? Jogar com a Sidewinder Tirar essa lente dela Quebra-chama Deixa eu ver como é que é o controle de recuo dela Pera aí Um pouquinho puxado, hein, mano Controle de recuo Não sei se compensa Jogar com mira nela Ou se dá para jogar sem mira E aqui eu vou para o MP5 Oxe, não dá para pôr os pingentes do Warzone 2 no Warzone 1, não, chat? Que loucura Mano, eu tinha mais pingente no Warzone 1 Eles roubaram o pingente meu, viu? O melhor que dá para fazer nela Irmão, diminui a resolução 3D Bota uns 85, 90 Como assim? Estava jogando e está ruim mesmo Pior que só está travando nesse mapa Ah, é? Ah, então é isso Então é o... Mas engraçado é que a primeira parte dali não estava travando, né? Ou estava aí, eu que não vi Essa é a classe chat da Sidewinder? Está lagado, né, guys? Está lagado Não tem nada a ver com o ping, não Está lagado mesmo Você falou do ping, dá para ver sim É só clicar aí nas configurações Não, tem que ficar indo lá em rede Ah, sim Aí eu sei Estou dizendo ali Quando você coloca para mostrar, está ligado? Você tinha falado Mas não tem mais nem como Sim, não é sim Tira o cano dela e coloca a Altegron aqui Na Sidewinder ou na MP5? Em qual das duas? Não, estou fazendo o que você está pedindo Se é bom ou não, vocês estão pedindo Eu vou jogar Vocês estão pedindo O pai vai pôr Vocês estão pedindo O pai vai pôr Vocês estão pedindo O pai vai pôr Sem essa, tá ligado? Você expede o pai põe Ih, lá ele Isso pegou meio mal Eu tirei o cano Quando, quando, você vai pôr 기 spendiou Já pensava Se passa a mão Isso pegou meio mal 계jado É É MP5 voltou? Voltou, rapaziada. Foi bufada hoje. Tá com TTK de 400 milissegundos até 25 metros, mano. Tá muito forte. Muito, muito forte. Usem, usem agora. Eram pra nerfar ela, mas bufaram. Ele está simplesmente insana. Você vai gastar três pentes pra matar um boneco. Usuário de DS4. Oberg. Assim, na humildade mesmo, mano. Você acha que eu uso DS4? Sem zoeira. Você acha que eu uso? Estou falando na maior humildade possível, irmão. Chicano. Fazenda? Bora. Só vem um cara aí com você, tá? Tá travando aqui não, viu? O meta é jogar a Ashka, chat. Nossa, olha de... Tem cara aqui dentro. O outro não tá aqui. Nem pingou onde tá o parceiro dele. O cara tá aqui, ó. Uma arma que eu quero testar é essa. Tá a Keradicator. Ela tem um filinzinho bem gostoso. O parceiro tá vindo aí. Tá puxando. Tô ouvindo ele aqui. Tem outro. Tem mais um puxando ali no fundo. Dropei coletivo. Meu Deus, tá mirado aqui. Nossa. Entra não. Colocou um milhão de mina. Cada kill eu tiro uma peça de roupa. Olha esse cara. Continua na mesma posição, tá? Uhum. Tô voltando aí. Queria um SMG, mano. Me dá um SMG, jogo. Um na minha frente aqui. Aí mesmo, na tua frente. Sua direita, o outro. E dentro. Aqui, ó. Cadê esses caras chat? Ah, não. Ô. Os caras tá caindo tão longe. Nossa, mano. Eu pinei tudo no cara. Tudo. O recuo visual. Isso que é recuo visual. Vocês viram o chat? Que a pontinha... O círculo ali da frente, ele sobe. Vocês viram que eu pinei tudo? Tipo, a mira tava em cima do cara e tudo sumiu. Isso é o recuo visual. Que a gente reclama. Boa, boa. Boa, boa. Peguei. Vamos fazer o loadout. Olha o parceiro dele, Pinoy. Lá embaixo, lá. Vai querer ir no loadout? É. Pegar o bagulho aqui, ó. Faz as minhas configurações Do que? Do PC ou de gráfico? Essas coisas O barulho da sidewind Atira não é da hora, tá? Du, 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 du Se quiser matar ele aí Esse lobby aparentemente é bem Bem fraco Aparentemente Bem fraco, chat Como eu sei, porque não tinha ninguém ali Não, é um loadout, Will Loadout, aquele mesmo loadout Pode matar, pode matar Tá suave, pode matar Tô puxando em outros caras aqui Ah, mano O cara me deu uma bazucada É meme, rapaziada Tô zoando MP5 não foi bufada, não Eu tô só brincando Tô só brincando aqui com as armas mesmo Só brincadeirinha Guguieie Pô, me ajuda a pegar meu loadout ali, Biel Relaxa, eu vou matar esses caras Depois de um arma decente Pronto Ah, sério? Que vocês estão aqui ainda Cadê meu MP5? Cheguei aqui, tá safe Não, tem ninguém aqui, mano Esse lobby parece ser muito suave, tá ligado? Tipo, os caras nem tão fightando, mano Oxi, meu Deus Ô, MP5 Não dá pra jogar com essa arma não, Biel Que arma horrível, mano Eu dei um milhão de tiro na cabeça do cara Pra ele morrer Um milhão de tiro Na cabeça dele Pô, mas dá pra... Não, tem umas armas do MW2 que dá pra jogar Tipo, umas AR, tá ligado? Não joguem com o MP5, chat Pelo amor de Deus Não me assusta o que, chat? O que é isso? Biel, quer vir fazer uma bagunça aqui ou não? Não, não Precisa não, vai Faz sua play aí Não, não Pode fazer sua play Tem quatro caras aqui dentro, chat Quatro Quatro caras aqui Se eu tivesse com esse MG decente, dava pra brincar Mas com esse MP5 meme aqui, vai ser triste, mano Meu Deus Sorte que esse lobby aqui é muito horrível Porque, pelo amor de Deus Ai Ah, morri aqui Merda Mano, eu vou pra essa granada de luz aqui Calma, calma Tem muito cara aqui, calma Oito segundos, oito segundos Eu vou cair pra te ajudar, mano Aí você vai subir bem na hora, hein, viado Ai, meu Deus do céu Vê se não tem mais vida Vou cair lá em cima Vai subir bem na hora, mano Ó, vou cair lá em cima É dois É três, viado Ó, vou... Eu tô errando Ai, não, não, não Morri, morri Não, não, não Eu vou atacar aqui, ó Meu Deus, me puxa, véi Os caras não me puxam, mano Compra um ataque, mano Na loja, viado Oi Não Dei misclick, véi Ou, esse lobby aqui, chat Era muito, muito, muito estranho, mano Que lobby estranho Que lobby estranho Sério, vocês viram os caras? Os caras não fightavam, mano Os caras tinham alugado o prédio Ou não vira, tá, chat? Não dá pra usar MP5 Não dá Não dá, mano Nossa, ela é horrível Sabe que arma que eu quero jogar? Com a miniback Peraí, quero jogar com a miniback Calmou, calmou, calmou Nossa, ela é horrível, chat Meu Deus Ela é horrível Vamos usar essa coronha aqui mesmo Como é que é o alcance de dano dela? Metros Nossa, a velocidade de mira Piora muito Pouca Vou jogar de miniback É o final, mano Tipo uma bison, tá ligado? É, tipo uma bison Tência de recuo Por que em quinhumas Dá pra usar alta granularidade E outras não? É muito estranho Usar isso Nossa, a miniback Não vai chegar não, hein, chat Miniback Não vai chegar, mano Se a MP5 não chegou Já pensou a miniback chegar? Olha os caras Os caras mandaram uma boa A Hurricane lá Qual? A Hurricane Ah, a Hurricane era boa Caraca, a MP5 Não chega nunca, chat Que arma horrível, mano Nossa senhora Pô, a Sidewinder Acho que ela até chega um pouco, tá? Ela tem uma cadência extremamente baixa Mas, tipo assim Se tu for com um cara que tem um aimbot aí nos dedos Ela chega, mano Ela chega Tá esse goldzinho, velho, nela Deixa eu ver o controle disso aqui Fala, Eder Como é que você tá, lindão? Tranquilo? Falou, Wesley Boa tarde, rapaziada Boa tarde aí Pra geral, pô Tamo junto Obrigado pela presença aí De todo mundo Tem gente que tá desde o início da live aí Então só agradecer vocês aí Deixa o likezinho Falei que não ia pedir like Mas, pô Deixa o like aí na humildade É... Só quem curte aí do trampo Trabalho É nóis Tamo junto E deem ideias aí De armas aí Já testou aquela 12 com 60 tiros? É ela que eu vou usar agora Nossa, se eu... Nossa Nossa, Bialzão Se eu caio nesse lobby Com a 12 De 60 balas Meu amigo Meu amigo do céu Nossa senhora Eu ia esbagaçar esses caras, mano Esbagaçar Nossa Eu ia esbagaçar esses malucos, mano A moral Não sei se compensa usar isso aqui, mano Ele tira o alcance de dano Tá ligado? Não compensa usar É isso, né? É o melhor laser pra ela? Acho que é Coloquei aqui, rapaziada Coloquei aqui Nossa, agora eu queria muito O chat tá com esse loadout Nesse lobby Que a gente tava Meu Deus Teve alguém aí Que eu não mandei Boa tarde Ou não respondi Alguma mensagem Fala, Gustavão Já foi boa MP5 Você é louco? Agora ela tá Clima terrível Ô, Marcão Como é que você tá, lindão? Você tá tranquilo, véi? Tá mandando várias mensagens Eu nem sei se eu falei Que você, né, véi? Onde que você tá, Marcão? Meu Deus Sério? Não, esse lobby aqui Já é BR já Esse aqui já é BRzão BRzão mesmo Mano, olha a cadência Disse aqui, véi Ah, poxa Munição bafo de dragão Não, não tem tanta necessidade não Porque ela nerfa o alcance, né? E o alcance de dano dela Já tá bem meme Tudo na paz Graças a Deus Então é nóis, Marcão Fico feliz por você, velho Tamo junto Tá sumido, mano Na live? Não, não Tô fazendo duas livezinhas Toda semana Já faz o quê? Vai fazer um mês já, né, Biel? Uhum Meizinho, mano Ah, tá bem presente Presente com a gente Contente com ninguém E aí? Fazendo elas? Fazendo elas Ah, deitou um chininho em você, cara Como é que você morreu? Que isso, mano? Mano, pinei tudo, véi Peraí Mano, eu pinei tudo Tudo Eu dei a kill Eu tava passando placa Não deu nem pra atirar nele Fala, Guilhermão Beleza, véi? Tranquilão? Sabe, primeira vez na sua live Que assisto você Por humildade Continue assim É nóis, Felipe Pô, tamo junto Satisfação ter você aí, mano Lembrando, rapaziada Pô, que pra quem é novo Aí no canal e tal O canal tem bastante Vídeos de configurações É, pra quem joga no console Pra quem joga no PC também Então quem busca aí um Um desempenho aí Melhor aí nos consoles Tem alguns vídeos aí Pra Trazer essa ajuda aí Pra vocês Fechou? Só dar uma buscada aí Depois que a live finalizar Tenho certeza Que de alguma forma Algum vídeo vai ajudar vocês aí Essa 12 aqui Não dá Não dá pra usar Bafo de dragão Nessa classe, rapaziada É bloqueado Mano Que isso, véi? Acho que o meta é jogar ela Na postura tática Viu, rapaziada Acho que é o meta, viu Na postura tática De verdade Ficou bem focadinho Só que não tem um laser Muito agressivo aqui Pra postura tática O melhorzinho Que vai estar tendo É esse mesmo Que eu tô usando 20, 10 e 10 Qual que é o outro aqui? 18, 14, 13 Não, então Esse é melhor É melhor É o que, Biel? Falaram que nerfaram Os escudos É verdade isso? Tão falando, né? Eu vi no patch note lá Não sei em que que nerfou, né? As balas agora vara? Cara, sou o player Sou o novo player E sinto muita dificuldade Com as armas Porque não tenho nada Do que você passa desbloqueado Tem alguma dica? Guilherme Não sei se você tem O multiplayer Caso você não tenha O multiplayer Você pode tá É... Jogando o modo saque Pra upar mais rápido Ou o modo lockdown Aí você vai no modo saque Pega os contratos Qualquer contrato Tá abrindo caixa Com a arma que você quer na mão Matando os caras Pra ser upa mais rápido Tá ligado? As armas que você quer Ou então É... Ah não O outro modo é o multiplayer, né? É o que, Welton? Não vi sua pergunta Manda de novo aí Mudou? Algumas armas Nerfou algumas armas Tal Tão falando que nerfou o escudo Mas não vi exatamente O que nerfou no escudo Essa skin é bonita, né? Bonita A skinzinha do Makarov Will, Kastov 762 Itaqui V Pode confiar Bem jogável Caramba, mano Iso Iso Agora Você foi longe, hein Meu parceiro Deixa eu ver isso aqui Kastov 762 Itaqui V Pera aí Poxa, meu jogo fechou Meu Deus Ah não, voltou Pera aí, deixa eu ver Kastov 762 Horrível Taqui V Jogável A Kastov não... A Iso A Kastov não chega não, chat Na moral A Iso Renlock Isso Acho que não... Tinha um feliz bom ela Vou dar uma olhada A Kastov não chega não Acabei de ver aqui Já tá no ao vivo aqui A Iso A Iso A Iso A... Taqui V Chega Ai, puto Cai prédio Eu vou pra lá, vai Tem ninguém Tem ninguém aqui Se quiser cair aí Tá de boa Caiu ninguém ali Derrubei 35 O cara Morri Brincadeira Mata não, mata não Que isso, cara? Não cheguei a cabeça Não tô conseguindo jogar, chat Não tô conseguindo jogar, mano Os cara não tá dando chance Tá ligado 15% o primeiro laser Ela na... Ó Ah, poxa É o meta, rapaziada É o meta Mano Muito bom isso aqui Quero muito testar isso Tá vendo isso aí na live, Biel? Tô vendo, mano Monta um aí pra tu Imagina nós dois jogando com isso Você conhece o corvo? Conheço Conheço sim, cara Tem uma skin aqui que eu acho que vai ficar bonita com essa camuflagem Essa aqui, ó Ficou legalzinho até, né, chat? Vou botar o gatinho Vou botar o decalque Pronto Pronto Tchau, tchau. E agradecer no ao vivo com seus vídeos de config. Meu jogo ficou clean do clean aqui, brigadão. É nóis, Guilherme, você joga em qual plataforma? Eu falei que ia ajudar de alguma maneira. O arma não treme nada, né, mano? Desse modo aqui, ó. Se nós buildar uma classe pra R, pra jogar assim, mano. Ó. Não treme, mano? Olha aí na live pra você ver. Tô vendo aí. Não treme? Imagina fazer uma build com ela assim. Não sei se vira, né, chat? A loja Alpha Games fica dando erro no final da compra. Chama eles no WhatsApp, gatão. Dá pra você fazer a compra por lá também. Caso você estiver tendo dificuldade. Fala, Maurício. Salve, salve. Estamos jogando duo versus trio, Wesley. Tentando, pelo menos. É. Ô vagabundo Como é que você tá, moleque? Tranquilo, Zé Mosquito? Quem é vivo sempre aparece, mano Tranquilo, irmão Como é que você tá, velho? De boa? Ela é membro aí, ó 17 meses, pai 17 membros Ô, lá ele 17 17 vezes Safadinho 17 meses Ah, calequinha Calequinhazinha Gostosinha Mano, 60 balas É muito bala, tá? Olha isso aqui Olha isso aqui Isso é uma doze ou uma metralhadora? Parece uma metralhadora Will, quais os configs dos botões que eu uso Eu atiro no Miro no L1 e atiro no R1 E troco o triângulo por R3 Beleza Ah, no PC mesmo, Guilherme? Da hora, mano Ficou legal Bacana Se tiver o DLSS lá O 3.0 lá O MDFSRXYZ Delta F4 Lá é bom ativar também Só que o jogo fica meio cagado Não morra e mantenha seu time na luta Paga o ponto de necessidade Deu um quadro De olas Onde vai que ele cair? Mano Pode ser Tem que achar uma arma rápido, mano Ela é o bom Achei um aqui, mas ela ainda Já dá, já Lá Nossa, você é simplesmente o mais feroz do universo Tem cara ali embaixo, ali, ó No quadriciclo Se quiser puxar lá Se quiser puxar lá Vou lá, então Vou lá, então Estão aqui, ó Na minha frente Na minha frente Na minha frente Caiu um aqui, ó No seu pé, no seu pé Derrubei Não O cara deu pré-fire Não Qual o cronograma da live? Mano Certeza mesmo É de quarta E final de semana Ou sábado Ou no domingo Muito provável Que seja no domingo Porque sábado Normalmente Eu tenho algum compromisso Mas Eu tô querendo Fazer live Tem um cara caindo aí No ao vivo agora Aqui, ó No em cima Mas Tô querendo muito Aumentar A quantidade de lives Mas tem uma forma De você Saber, mano É dois, tá? Estão puxando Pela esquerda Ah, mano Olha esses caras Snipando lá Da casa do chapéu Nossa Tá os três Lá embaixo, tá? É, os três Tá caindo mais, ó É, eu vou Só recarregar E vou voltar pra lá Vou deixar isso barato, não Calma, calma Tô voltando aqui Vai na moral Vai na moral Tá, vou Fica em cima Aqui, vou Fica em cima Em cima Tô seguro Tô aqui Tô aqui Peguei um Peguei dois Acabou É isso aqui Esse é foi gigante Gigante, gigante Fred Wallace É compra, na verdade Fazer a compra, não? Ai, ai, ó É o Flames aí, ó Aonde? Ai, ele te xingando de boot aí Me xingando? É, não é ele aí não O Flames te xingando no chat aí de boot Oxi Mas como que ele Eu matei ele? Eu acho que sim Ele morreu pra trás A não ser que seja outro E ia, né? Meu Deus Quase que eu moro Lá no armazém, tá? Tem toque Vai puxar em mim Puxando Puxando aí Ah, tá Tô aqui, tô aqui Tá aí dentro Tá na hora do lado de fora Tá aqui, ó Cadê? Não, pô Nossa, eu não acredito Que tu fez isso, véi Mano, tá escutando Tá ali embaixo Juro pro Deus, véi Cai na caixa Esse lobby Não é um lobby Muito bom Pra testar a 12 Mas eu vou testar Tá, chat? Mas já vou logo falando Pra vocês Que não é um lobby Bom pra testar a 12 Já vou logo adiantando Nossa senhora Muito forte Piaça 12 Meu Jesus Amado Ah, mano Que ódio, velho O cara vem com drone bomba E vem o outro, tá ligado? Pra fazer o refrag do drone bomba Os caras querem muito vencer esse jogo Não, não pega a minha 12 não Na moral Ah, eles vão pegar a minha 12, Biel Não deixa, mano Ih, eu já morri de novo Aí é foda, véi Aí é foda, mano Que ódio, mano Que dá dessas partidas, véi Que ódio, mano Só quero brincar Pegar uma 12 Fazer uma gracinha Mas, pô Vocês viram isso, véi? O cara com drone bomba E o outro Vindo no refrag do drone bomba, véi Boa tarde com Jesus Fala, Edizão Tranquilão, mano Reburfer Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Fala, seu lindo Se colocar um balote nela na 12 Não dá Não era esse possível Acabei de brotar Ah, é nóis, lindão Tamo junto Rodrigo Gerência A Padrão tá melhor que a Black Ops Sempre foi, mano Sempre foi, meu parceiro A Padrão tá melhor que a Black Ops Eu matei o Flemies? Não entendi Com a 12? Era ele que eu matei com a 12? Mano, tu não enxerga nada Essa 12, assim Você tem que pegar ela bem close Tá ligado? Tem que puxar Sabe que mapa que vai ser bom Essa 12? Vondel Você pegar aqueles caras Que gostam de alugar os prédios Tá ligado, Biel? Aí é espancamento Olha isso Um Vondel é bom Diferença? Diferença do que, cachorro? Eu não tô chamando o cara de cachorro, tá? É o nick dele mesmo É cachorro Peraí, chat Peraí, chat Peraí Peraí, rapidão Rapidão, rapidão Aguenta aí Aguenta aí Na moral Peraí Ah não Aí é foda Ajuda aqui, Biel Pelo amor de Deus Aí é foda É outro Peraí Mano do céu Todo canto Tudo canto tem cara Aqui, velho É isso Na moral Na moral, chat Que bagulho estressante Mano Nossa, velho Isso é muito estressante Mano Sério Meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Mano Tá dando pra fazer nada A diferença Da blackups Pra padrão Não sei explicar Vou tentar uma solução Vou te dar um ghost Não, não Tá suave Quer dizer Dita aí Talvez seja uma boa Mas o ruim é que a solo É tipo Um v, um Solo Solo versus Vou tentar Solo versus trio Aqui então Os primeiros tiros Da sidewinder É muito fácil De controlar Mas depois do Do quinto ali Mano Décimo quinto Ela fica com Recuo meio estranho Meio inconsistente Ela vai puxando Meio que pra um lado Aí puxa pro outro Aí puxa pra cima Pra fazer isso aqui Só apertar pra baixo Na seta Isso aqui Eu quero muito Testar isso Sério mano Nossa Eu quero muito Testar isso De verdade Calma aí chat Agora vai dar bom A gente tá na mesma sala Sério safado Me dropa dinheiro aí Pra eu comprar o loadout Cai em outra extremidade Do mapa E tenta chegar Até o final Mano A melhor coisa Que eu fiz chat Foi esse upgrade Que eu fiz no PC Viu Esse último Que eu fiz agora Eu tô rodando Tipo a live Com os FPS Que eu queria Tá ligado Não Achei a gente Tá na mesma partida Não Não 5 segundos Tá puxando pra esquerda Consigo não Rodrigo Teclado e mouse Não 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 sei Fabão Calmou chat Calmou Nome Vivo chegado. Salto marcado! Salto liberado! O cara me deu BS ainda. Meu Deus do céu. O cara me deu. Vou acabar com o resto de esquadrão no mapa. Boa cartada! Pinei muito tiro no cara. Ela é automática? Mano, ela fica basicamente automática, tá ligado? Ela dá, acho que, um tiro quando você aperta o gatilho e outro tiro quando você solta. Então, ela é basicamente automática. Mas eu queria comprar meu loadout ali, mano. Caramba, não deu nem tempo de... Deu o tempo de eu voltar? Deu. Meu Deus, clima terrível, chat! Nem acredito que eu peguei meu loadout. Oh, meu Deus. só faltam meu Deus, eu nem... mano, que baguncinha é essa aqui, mano que baguncinha é essa aqui, chat eu não tô dando sorte, chat não tô conseguindo desenvolver minha gameplay, sabe tipo, eu tô morrendo muito preciso encaixar as play, tá ligado peraí, vai dar bom ainda essa partida confia confia que vai dar bom confia onde é que foi que eu morri foi... eu nem lembro onde eu morri foi aqui? não tô aqui, né eles sabem que eu tô aqui os caras encheu de mina, mano eles já sabiam que eu ia voltar ali pra pegar meu loadout que maldade vocês tão fazendo bullying comigo, véi tá bem que isso tá gravado, viu, mano meu Deus preciso resetar se eu quiser jogo senão eu vou só ficar morrendo pra eles tem 18 bonecos vivo que partida feia eu insisti no pior aqui meu erro foi insistir no pior time, chat aqui foi meu erro viu, uma dúvida atualizou o game pra esse título da live? não, entrei hoje não, mano, é só um título olha o título, gatão nossa, que arma é essa? o que que tá acontecendo? nossa, eu tô ficando nervoso, chat na moral porque esses caras é muito ruim só que, tipo, eu tô morrendo pra eles, tá ligado? quando eu tô conseguindo fazer nada eles são muito ruins, sério mas, tipo, eu tô sendo mais ruim que eles isso que é foda os caras tão me amassando, tá ligado? o usão tá tomando uma massa pros caras liquidação quanto que é o loadout na liquidação? até mesmo nem tenho dinheiro ó, 3750 se eu achasse mais uma merrequinha caramba, eu não acho dinheiro, mano meu Deus, que isso? eu não tô achando dinheiro aí é clima terrível vamos usar Han 9 mesmo, vai mais uma, não consegui fazer o negócio com as camuflagens quero fazer das camas? você fala? é, esse lobby aqui não era pra mim o usão foi completamente amassado tem dia que é foda não, esse lobby aqui foi muito foda esse lobby aqui foi muito foda pegou o lobby diferente chorão não, mano, eu não tô chorando os caras eram muito ruins é que você é, tipo, outro cara bizonho que não consegue, tá ligado? você não consegue entender, Fernando pô, desculpa, meu parceiro, mas você é muito horrível, cara e não consegue ter, pô esse discernimento, tá ligado? de ver que o lobby era muito de boazinho mas eu não tava conseguindo fazer nada tá ligado? mas tipo, pô você tá certo, mano fala, Luvinha salve, lindão como é que você tá? tá aí, Biel? acho que o Biel meteu o pé, viu? tá terminando a partida aqui, pô nossa, filho eu peguei um lobby aqui, filho eu vi aqui insanamente insano, filho os cara era muito ruim, mano mas eu não conseguia fazer nada tomei um amasso absurdo pros caras tipo assim, de verdade é louco eu tomo aqui bem igualzinho também fala, Tomás como é que você tá, lindão? suavão? quem não joga legal bota a culpa no lobby é sempre assim ô meu Deus do céu eu disse que os cara tava me amassando e que eu não tava dando sorte, velho eu disse, mano eu disse mas o lobby era estranho, mano é que tipo assim tem uns caras que é tão acéfalo que não consegue nem discernir o que é um lobby bom e o que é um lobby ruim tá ligado? mas aí, pô sinceramente não quero entrar nessa discussão com você, tá ligado meu parceiro não quero entrar nessa discussão com você de verdade porque tá certo e tudo bem, mano só quero testar a minha dozinha ver se presta mas tá difícil comprar uma doze tá estressado? mano não é, tá ligado? a diferença é que tu acha que aqui é a casa na mãe Joana você vai chegar e vai falar qualquer coisa aqui, tá ligado? e o streamer tem que ficar quieto não vou ficar quieto, mano não vou ficar quieto tem uns caras que é idiota não sabe pô de bosta nenhuma que tá falando tá ligado? e vem querer falar merda na live e acha que o streamer tem que ficar calado tá ligado? só que eu não fico calado, mano tá ligado? se tiver algum mod aí pode banir esse cara aí se tiver algum mod pode banir, mano um time ali outro time ali dá um SMGzinha aí, vai SMGzinha, joguinho não quero te pedir nada, joguinho boa, joguinho obrigado pela parte que me toca finalmente um SMG decente nossa senhora todos, tá? todos todos eles estão querendo muito ok, isso o cara tá jogando ranked aqui, tá? só os namorado só os namorado fala, Niltinho como é que você tá, mano? essa assault não tá ajudando mano, você não é meu fã desculpa, velho tá aí, Biel? faz a boa aí no chat faz a boa aí, na moral você não é meu fã, mano quem é fã não chega causando assim não tá ligado? falando merda que não é um lugar pra você falar merda não, meu parceiro tá achando que é creche, é? esse cara tá acostumado a falar merda e tipo o streamer não revidar tá ligado? o streamer tem que ficar quieto tipo, os cara fala como se eles não fala como se não é, mas acho que ele só mandou salve só eu acho faltam dois mil pra gente brincar com a doze nova pronto, achei bora jogar Will, tô on quem é fã? quem que é você, mano? eu te conheço mano, tem uns caras lá embaixo vou naqueles caras ali embaixo chate bora, bora testar bora testar será que é essa salt que não tá dando sorte, chate? não é, mano é que eu não tava dando sorte em nada nada mas são águas passadas vamos seguir o baile, ó nossa, filho calmou, calmou, calmou não dá, mano não dá, velho que horrível, mano meu Deus você não vê em quem você atira tá ligado? eu errei as duas facas, mano calmou, calmou alegria, alegria rapaziada alegria aqui é a live da diversão aqui é a live da diversão live da diversão ó, ó a minha arma já entrou dentro da parede ah não aí eu desisto minha arma entrou dentro da parede, chate, ó aí, aí aí deu pra mim, chate aí deu pra mim salve, viu dá um salve aqui pra família produto do morro tamo junto é nóis, Vinicião um salve aí pra vocês peraí que eu tô indo fazer a malvadeza aqui, Vinícius tentar fazer a malvadeza aqui e aí e aí Meu Deus, ele tá com a... Ele tá com a doze do capeta também. O que? Por que você tá nervosinho, mano? Pergunta pra sua mãe. Nossa senhora! Chat. Muito boa. O loadout dá doze. Muito top, como vocês puderam ver aí. Ó, tá matando muito. Tá deletando geral. Falouzão, é nóis, é nóis. Ah não, fica em paz, pô. Tá suave. Ai, caramba. Chatizão, vou finalizar a live por aqui. Eu vou ter que ir no mercado, mano. Vou ter que ir no mercado. Comprar umas paradinhas. Não são drogas, calma. Valeu, brigadão aí, mano. Geral que colou, fortaleceu. Deixou o like aí. O Rio literalmente bravo. O Rio bravo literalmente. Não, mano. Não é, velho. É que realmente, realmente o final dessa play aqui foi muito estressante, velho. Aí vem os caras e fala os bagulho ainda, tá ligado? Então os caras já vêm na maldade pra estressar mais ainda, entendeu? Mas é nóis, rapaziada. Foi resenha demais a livezinha. Lembrando sempre, quem quiser comprar, pô. Code points, skins, tá ligado? Tudo. Chama lá no Instagram. Jogos mais baratos na Alpha Games. Controle também do Yozão. Tamo junto, guys. Valeu pela resenha. E eu acho que eu vou postar o vídeo. De qual arma. Não sei qual arma que a gente vai testar. A gente vai testar alguma arma boa. Eu vou trazer um vídeo aí pra vocês. Fechou, guys? Beijões. Até a próxima. Tomar um banho que nem banho eu tomei ainda, mano. É nóis, gatão. Fiquem com Deus. Tamo junto. Não, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui.